Sejam muito bem-vindos a mais um Podcasto. É isso aí, galera. Hoje temos dois convidados, é um combo de convidados. Um combo, né, cara? Mas daí eu acho que nós não vamos falar deles agora, agora. Eu acho que nós temos outros assuntos aí para tratar com vocês, telespectadores. Coisas mais importantes. É, um pouquinho mais, hein? Inclusive, você falou em combo, né? Em combo. Caramba, então já posso falar um combo bom para a gente aqui? Pode. Então é o combo da Ubox com a Dots. Caramba, os caras acham que é promoção? Não, galera. É a rotina aqui dos nossos programas. Sempre pede e eu não posso iniciar nenhum programa. Primeiro porque o Júlio aqui fica maluco. Fala do patrocínio. Na verdade, é os nossos apoiadores. Então, Ubox Marketing, inclusive para esse episódio mais do que especial, hein, Júlio? É isso aí. E eu vou falar com um público específico aqui, ó. Heróis de plantão, pessoas ou personagens de games. Porque pessoas, a gente, né, mora no planeta Terra. A gente faz marketing para animais. Mas tudo bem. Ou talvez faça. Mas enfim. Heróis, HQs, cosplayers ou qualquer outra questão. Não estou falando em spoilers, viu? Você, se quiser, se divulgar, quer conhecer, sabe? Dá um gás para a tua marca. Até porque a sua identidade é algo importante. Fale com a Ubox Marketing. Essa foi fina, hein? Agora vamos que vamos. A Ubox Marketing é a nossa grande parceria aqui que concede esse espaço, que permite que a gente faça essa gravação bonita e cheirosa. Vocês não estão sentindo, mas está muito. Para vocês aí, todo final de semana, todo sábado. Então, Ubox Marketing, se quiser conhecer um pouquinho mais de todo apoio, todo suporte que eles podem oferecer para você e para a sua empresa, acessem lá no Instagram, arroba Ubox Marketing. E, mais do que nunca, não é só com espaço que a gente faz Copa, né? Já diria o Ronaldo. Brincadeira. Não é só com espaço que a gente... Você está esperando essa, né? Não é só com espaço que a gente faz aqui acontecer esse episódio. A gente tem também toda essa produção audiovisual. E para quem não conhece, audiovisual é esse tratamento de imagem, todo esse aparato tecnológico que nós temos por aqui. Se você viu, achou que o episódio está bonito, é graças a Dots. Então, se quiser ali uma questão de ensaio para a tua empresa, para o teu produto, até para você mesmo, né, cara? Às vezes aniversário, casamento, festa de alguma coisa, né? Chama lá. Um evento, né? Um evento, cara. Um evento é sensacional. Hoje a vida é essa, né? Até porque a sua imagem vale ouro. E quer valer mais do que ouro? Chama Dots Prod. Arroba Dots Prod no Instagram. Sigam a gente nas redes sociais, porque isso aqui, meu filho, é coisa fina. Fina, fina, fina. Isso mesmo. Dá uma olhada lá no Instagram dos caras. E o Box Marketing e Dots Prod no Instagram. É isso aí. E a gente também, né? Canal Podcast. A gente coloca sempre enquetes lá e os convidados que vão vir aqui. Isso. E se tiver com pressa, dá uma olhada também. Tem um canal lá de cortes muito bonitinho. Vai, eu quero só ver um corte ali, porque é rapidão, a gente sabe. Entra lá no YouTube. Tem um canal de cortes do Podcast também. Incrível e bonito. É isso aí. Bonito. Essa foi bonita. Agora, sem delongas, né, mano? Já delongamos muito já. Não tem delongas aqui hoje. Hoje tem duas caras. Nenhum deles se chama delongas. Então, vamos lá. Redan Cosplay e Otávio Caires. Sejam bem-vindos. Obrigado aí pela oportunidade. Obrigado. Aê, muito bom. Agora o pessoal que tá se perguntando assim, quem é Redan? Vai, Redan. Fala um pouquinho da sua história aí pra gente. Bom, Redan, né? Redan. Começa aí, meu chão. Redan. Tem um easter egg nesse nome. Explica depois. Fala aí, pessoal. Então, eu sou o Redan. Sou designer e sou cosplayer. Beijo de 2014. Olha, por isso que eu falei do Ronaldo. Caramba, eu tô aqui. Adiantado. Brigadeiro. Não, pois é. E aí comecei a me dedicar mais no cosplay em 2019. Porque, na verdade, eu sou do interior do Rio de Janeiro. Então, me mudei pra cá. Pra finalizar minha pós-graduação. E foi aí que eu acabei trombando com o mundo cosplay e comecei a me engajar mais com o pessoal. E, poxa, quando eu fui me dar conta, já tava envolvido. Já tava fazendo vários cosplays e tava crescendo bastante no Instagram por causa disso. Que legal. Então, hoje a minha página, além dos cosplays que você encontra, você também encontra vídeos de humor. Vídeos de humor com gosto duvidoso, digamos assim. Aproveita e já segue lá. Arroba Redan cosplay. É isso aí. É isso aí. A gente fala bastante aí desses patrocínios, o programa do Jabá. Brincadeira. Siga um garoto lá, gente. Pelo amor de Deus. O Jabacast. O Jabacast. Muito bom. E não tá sozinho, né, Júlio? Não tá sozinho. O Otávio Caires está com ele. Fala um pouquinho de você. Sem intimidez, sem frio. Tá tudo tranquilo aqui. Não toca não. Vai que vai. Seguinte, é... Bom, eu... Como que eu posso começar? Quem é tu? Sou artista. Sou artista que trabalho com impressão 3D, com resina, com cosplay também. Faço cosplay do Homem-Aranha. Qual que é o seu nome mesmo? Eu esqueci. Você tem que falar o seu nome aí. É, Peter Parker. Pra quem não me conhece, meu nome é Otávio Caires. Aí sim, pô. Coloca lá no extragrado. Otávio Caires. Eu também sou tiozão. Vai lá no Face. Vai nisso. Melhor, 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 melhor. Mas enfim, é isso. Sou um artista que hoje consigo trabalhar com arte, né? Que é isso que vocês... Pode pegar e mostra lá pra câmera lá. Fala um pouco sobre o seu trabalho. Pra quem não sabe, isso aqui é impressão 3D, tá? Com acabamento automotivo. E... É isso. É que eu tenho TDAH. Não expliquei isso antes. Aí... Tá muito boa a apresentação. Aí eu devolvo. E aí eu continuo. Mas enfim, é isso. Atualmente eu trabalho com impressão 3D e também com... É Props que fala, né? É Props. É Props. Props. Materiais. Eu gosto de falar peças de cosplay. É Props, cosplay. Eu já ia achar que é tipo um remédio. Compra um Props. Cadê? Atualmente ele tá fazendo os props do Mandaloriano. As armaduras, o capacete. Vocês já assistiram o Mandaloriano? Sim, sim, sim. Então, poxa, é um projeto que, poxa, deve demandar aí uma quantidade de tempo, de hora pra você poder pintar a parada toda, né? A armadura completa. Assim, do Mandaloriano, em comparação aqui com o do Homem de Ferro... Aham. Pera, mano, o Homem de Ferro é muito mais. Mas mesmo só aquelas armaduras do Mandaloriano... Sim, sim. Eu já trabalho assim. Até também o meu parceiro de impressão 3D, o Henrique. O trabalho dele, todo mundo acha que é só pegar e colocar o projeto e botar a máquina pra rodar e já era. Não. Tem que ter o lance do fatiamento, tem que ter o lance da proporção. Então, assim, não é só eu. Tenho aqui a peça de impressão 3D, mas antes teve um cara que trabalhou nisso daqui pra sair bonitinho e tal. Eu só trato a peça e pinto e deixo do jeito aí. Olha que se é isso. Sem contar que tem um processo também de lixamento, né? Porque, por exemplo, a pessoa imprime... Sim, no acabamento, a impressão 3D, eu não sei se vocês conhecem, mas ela fica com uma linha de impressões que... A de filamento, a de filamento. Ela vai fazendo umas linhas, ela vai subindo, subindo, subindo. Então, aquilo fica muito aparente, dependendo da qualidade da impressão. E, às vezes, tem uns leve erros que você arruma na tratação da peça. Então, é isso. Aí que vem a minha parte, o acabamento. Você vê, você pega essa peça aqui, tá lisinha. Sim. Só que, quando ela saiu da máquina, ela tem esses errinhos. É, aí você tem que passar uma massa e ficar lixando. Porque precisa de um filho da puta pra ficar lixando a parada assim até... É, tem que ter um bosta pra ficar na punheta. Não, e eu imagino assim, né? Porque, se a gente for olhar pra ver, no mercado, a impressora 3D, ela chegou há pouquíssimo tempo, se a gente for olhar. Sim, sim, sim. Então, e pro mercado de cosplay, eu imagino que a era antes da impressora 3D e a era pós-impressora 3D. Porque o que isso ajudou muito vocês, eu nem consigo imaginar, pra falar real, né? Então, eu posso estar falando besteira, mas é porque há um tempo atrás tinha a patente da impressão 3D e agora ela já meio que venceu. Então, isso foi liberado pra todo mundo. Então, as pessoas hoje em dia têm muito mais acesso pra poder usar a impressora 3D. E, realmente, no futuro, todo mundo vai ter sua impressora 3D em casa, pra poder imprimir as coisas. Tem gente que até imprime comida. É, de verdade. Tem essa parada mesmo. Tem o filamento que você coloca lá e aí, tipo, imprime, foca em hambúrguer, entendeu? É a pessoa... Eu ia chegar nessa linha, mas não tanto. Eu ia falar de órgão, né? Porque o pessoal também tem muito isso pra questão de... É, exato, isso. Mas não é isso. Órgão reprodutor masculino. É, não deixa de ser um órgão, né? Mas, enfim. Não, mas é por conta, eu acho, da patente. Exato. Só pra finalizar. Vai lá, vai lá, vai lá. Sobre o lance. Eu amo esse jeito. Rápido, eu amo esse jeito do Otávio. Não, porque ele gosta de falar, tipo, meio devagar. De doente. Ele gosta de falar meio devagar. Ele fala assim, não, então. Aí você vai pegar essa peça aqui, e, Redan, e você vai ver que aqui tem esse dado. Ele gosta de fazer devagar, né? Eu escuto o áudio do Otávio em duas vezes e tá devagar. Exato. Eu também, eu também. Eu não fumo maconha, vocês acreditam? Que eu acho que se eu fumar, eu fico elétrico. Nossa. Dá a volta. Mas, enfim, eu desculpa, eu acabei te cortando. Mas é só... Por favor, pelo amor de Deus, conclua aqui. Agora eu tô curioso. Tá, tá, tá. Resumindo. Mas, então, a gente tava falando aqui. Não, continua. Não, desculpa. Manda a bagulha. Ô, Traumontina. Corte rápido. Enfim, é isso. Isso aqui, ó. Pra quem não sabe, é face shell. Isso aqui que vai fazer o formato do mirainho. Porque se você coloca a máscara dessa de pano, vai ficar lá. É até engraçado. A boca, o nariz. Tudo lindo, né? Cigarro tem câncer, né? É, igual os vídeos do Google com o inutilismo. Aí fica matando o nariz e é um dogo assim. Fuma não, pô. Cigarro da Cursing. É isso aí. E tem as lentes também. Um exemplo dessas daqui é as lentes magnéticas. Nossa, eu acho isso muito maneiro, mano. Que, porra, eu, por preferência, eu gosto de colar a máscara de tecido da face shell. Sim, sim. Porque daí, porra, você tá lá, tá abafado, tá... Você só tira as lentes e já, né? Você respira um pouco mais. Claro. Porque todo mundo fala, nossa, mas animador de festa, tão caro, você tá cobrando. Mas vai usar essa porra uma hora. É verdade. Uma hora, uma hora usando isso daqui. Fala aí, o Redan. E olha que nem é só uma hora, às vezes. Às vezes é duas, três, cinco. Uma hora é pra vestir o que você precisa vestir. É, exato. É que é um trampo, é um trampo. E tem umas roupas também que deve ser bem difícil de enxergar. Sim, com certeza. É... Tô pensando aqui em qual roupa. Eu faço cosplay do Mandaloriano. Aquela de quatro horas da madrugada, não. Essa daí é mais fácil. Tá, não é pra você trazer sua tona agora aqui. A gente tá no meio de um podcast, cara. A gente vai passar pra... E a noite, o episódio... Coro? Prostituição? Depois vocês cortam aí. Por exemplo, o Atec. Mas sim, por exemplo, o capacete do Mandaloriano, ele tem aquele visor preto, só que como ele é fibrado por dentro, faz muito calor. Então, só de você respirar, já começa a embaçar a máscara assim. Então, você não consegue ver nada. Então, você tem que ficar meio que evitando de ficar baforando no capacete pra poder ter visibilidade. Então, é, tipo, cosplayers sofrem com essas coisas assim. Caramba, mano. Nossa, eu vejo o Dome de Fel, que os caras colocam a LED. Imagina esse negócio. Quente no seu olho. É. Não, a pessoa sai cega, tipo, a pessoa fica meio que... Só tem uma aberturazinha embaixo, assim, da LED. Não sei se você reparou. Sim, sim. Porra, imagina isso. Não, e eu sinto... Eu posso estar falando uma completa besteira, que tem 90% de chance, né? Como todos os episódios. Mas, até a locomoção, né? Porque não é só respirar. É o controle do braço, como você anda. Porque, beleza, eu tenho também que dar uma aqui como o Homem de Ferro, mas, cara, também tem as peças. Às vezes tem alguma coisa que você não pode se inscrever. É, então, pensa. Às vezes você cansa e às vezes você se esforça mais por não fazer um movimento do que necessariamente fazendo algum movimento. Sim, sim, pois é. Caramba, os caras... Por isso que eu acho que é aí que tá o ponto. Aí é ser herói mesmo, né, cara? Cara, hoje eu vim inspirado, você não tá ligado. Ah, sim, cara. Mas, poxa, a comunidade cosplayer é sensacional, assim. Pode ter os seus problemas, assim, mas... Eu digo mesmo por experiência própria, né? Eu conheço muitas pessoas que eram de outro estado, se mudou pra São Paulo. E por não ter feito amizade, por não ter conhecido ninguém, acabou entrando em depressão. Porque é isso, você fica num lugar, você não conhece ninguém, você não interage com ninguém. E você começa meio que ficar nessa bad, né? De, poxa, não conheço ninguém, não tenho nenhuma amizade. Fazer parte ali de um círculo, né? Pra poder também compartilhar. Exato, tanto é que encontrei o mundo cosplay e comecei a fazer as amizades e, como todo mundo fala a mesma língua, gosta das mesmas coisas, poxa, é isso. Quando eu conheci o Otávio já foi tipo, porra... Amor à primeira vista. É, mas... É uma ereção. E isso é real. Molhei. Não, mas é isso que eu queria, eu até ia te perguntar isso. Você veio do Rio e, assim, o Otávio é aqui de Santa Isabel, né? O programa gravado aqui em Santa Isabel e tal. Sim. Então, como é que aconteceu, assim, de vocês se trombarem? Foi pelo cosplay, como você já comentou, mas aonde na vida vocês se trombaram? Mais internet ou mais ao vivo? Não, foi na internet mesmo. Quando eu comecei com cosplay, eu pensei comigo uma coisa, pensei assim, poxa, eu não quero fazer um cosplay meia boca, eu quero fazer uma coisa que o pessoal olha e fala, caralho, que foda! Não é uma fantasia. Não é uma fantasia. É, não é uma fantasia. Então, eu corri atrás de um cara que fazia réplicas do traje do Homem-Aranha, que é o Spider-Planet, e, enfim, o traje, né, foi caro e tudo, mas só que o traje é uma réplica 100% fiel do próprio sutil do Tobey Maguire, né? É, enfim, aí comecei a fazer fotos com esse suit, eu comecei a postar na minha página e a página começou a crescer muito. Então, muita gente vinha falar comigo, de, ah, nossa, pô, que legal, você traje, onde você comprou a Loa e tal? E uma dessas pessoas foi o Otávio, o Otávio chegou e falou assim, pô, muito legal o seu traje, é, eu faço, eu faço props e tal, então se você quiser, tipo, fazer alguma coisa comigo e tal, e eu já meio que, tá bom, permuta, vai ser da hora. Não, você vê como é que o cara é filho da opção, o cara pensa assim, pô, permuta, já vai ser de graça e, ah, cara, mas não, tipo, aí eu tive que pagar as coisas pra ele, pra ele fazer, mas... Ah, o mínimo. É, mas fora isso, a gente, mas foi assim que a gente foi se conhecendo, a gente começou a conversar, a gente virou amigo até hoje, desde... Cara, só concluindo. Que da hora. Porque assim, eu tava, eu... Eu comecei a fazer? Não lembro se eu já fazia, mas enfim, do Homem-Aranha, porque eu tenho um traje que eu comecei, foi lá do Tom Holland, e assim, eu vi o perfil e falei, caralho, mano, é possível, é alguém que, sei lá, pegou foto de bastidores, eu fui ver, é que é... Entra lá, você, seu pimpolho que gosta do Homem-Aranha, vai lá ver essa merda desse traje, tá bom, parar de babar ovo pro Alfred, aí, enfim, cara, era o cosplay do cara, eu fui trocar ideia com ele, e ele falou, porra, mano, eu faço cosplay, eu comprei o traje, até, até, inclusive, conversei com o cara aqui que faz, que produz, e aí, eu falei sobre o meu trabalho também, mexo com isso aqui e tal, de resina e pá, e aí, foi aí, começou, fiz pra ele a armadura do Sub-Zero, sim, que da hora, e, na verdade, não... Foi armadura, né, foi. Enfim, aí, foi isso, esse ciclo aí, foi indo... Não, eu até ia comentar, a internet é um negócio tão da hora, que, por exemplo, eles se encontraram... Não foi no Tinder. Não, não foi, do Serói, que dá uma brincadeira. Não deram match lá. Não deram match, deram match depois, mas isso é bom. Qual que era o detalhe, qual que era o X da questão que eu ia chegar? Pra você ver que, com a gente, o processo rolou muito parecido quando a gente foi montar o livro, né, cara, de se conectar com pessoas que, poxa, pensam a mesma coisa que é que você tá no mesmo universo que você, e aí, numa dessa, você acaba construindo e entregando um trabalho muito bacana, né? Então, tipo, um abraço pra você, viu, Shadow? Porque eu já ia puxar o gancho, que ele, na verdade, foi ilustrador do nosso livro e aconteceu muito parecido com vocês. A gente tem um livro chamado Yubiaran, ele é focado no folclore brasileiro. Ah, que legal, cara. E na mitologia indígena. Sim. E a gente, basicamente, criou um super-herói brasileiro, Yubiaran. Pode falar, pode falar enquanto eu tô... Ficou caro nas lendas do folclore. Modelo de mãos. Se você dá uma folheada aí, tem... Tem Curupira, tem Saci, tem Caipora, tem... E tem algumas ilustrações. Vai olhando aí no meio. Essas ilustrações foram feitas por... Pelo Shadow, que ele é um... Um parceiro nosso lá, do Maranhão. E foi um processo muito parecido com vocês, porque... Por isso que eu lembrei uma coisa e outra, e é sempre bom falar dele, falar do livro. Coisa rápida, né? A gente procurava alguém pra poder fazer essas ilustrações, e assim, não é por nada, mas foi muito parecido com o Otávio. Ele falou, não, não é possível. Esse cara aqui é sensacional. Como que o cara é humilde nesse ponto, né? A ilustração. Ele falava assim... É o Júlio todinho. Ele falava assim, nossa, esse cara, ele... Olha a arte dele, como ele não é reconhecido, o mundo precisa saber desse cara, né? A gente ficava assim, né? Pois é, pois é. E ele ilustra... Foi muito parecido. Em 10 minutos ele faz uns bagulhinhos e você fica assim. É, e foi muito parecido com esse processo, né? Do Otávio falando do Redan. Tipo, pô, cara, o cara, ele sabe, ele é bom, ele tá montando um negócio muito incrível. E essa conexão da internet é muito do que o programa busca, né? Fazer por aqui também. De conectar artistas e ter esse espaço, por exemplo, de mostrar um pouquinho pra outras pessoas, porque tem muita gente que também quer se conectar e ainda não chegou na gente. E a gente talvez tenha esse caminho, então... Deixa eu aproveitar, ó, que momento bonito. É, é isso aí, né? É, porque pra quem não sabe, né? Antes da gente montar o espaço aqui e fazer o podcast aqui ao vivo, trocando ideia com os convidados, o nosso canal já existe. Se vocês derem uma folheada nos vídeos lá pra trás, ele é focado em animação. E essas animações foram feitas através de conexões na internet. A gente ia atrás de alguns ilustradores no Instagram. Perfeito. Falava assim, ó, sua arte é incrível. O meu canal, ele faz animações. Se você quiser, a gente faz um vídeo em cima desse personagem aqui que a gente criou. Você usa sua arte e também divulga você também, né? A sua ilustração no nosso vídeo a gente edita bonitinho e posta. E hoje é o dia dos cosplays, por isso. Não, não, eu já ia até falar. Pô, então já fala o link de vocês aí do YouTube. YouTube.com barra... Canal Podcasto. Isso aí, ó. Ah, perfeito. Falei, é só a rotina do Jabá, brincadeira. Uma dúvida que eu ia fazer, até precisava aqui. Pô, eu preciso tirar essa dúvida. Beleza, vocês conheceram tal, isso foi quando, mais ou menos? 2019. Por aí, assim, 2019. E depois, logo em 2020, veio a pandemia. E o que quebrou, acho que vocês, a questão dos eventos. Nossa, não, é, é. Vocês chegaram a ir pra eventos juntos, montar peça pra evento? Sim, sim, é. Pois é. Aí ele montou, né? Tipo, me ajudou a montar as peças e a gente se encontrou e a gente começou a ir junto nos eventos e tudo. Legal. E foi até bizarro, porque eu acho que... Eu acho que eu falei errado, gente. Desculpa. Eu acho que eu comecei com cosplay em 2018, no final de 2018. Enfim, 2019, poxa, minha conta começou a crescer por causa do cosplay do Homem-Aranha. Então, todo mundo começava a entrar e tal. Legal. Fui começando a conhecer mais o cosplay e fiquei assim, caralho, que sensacional. Tipo, pô, você posta uma foto lá, dá mil curtidas. E você fica meio que, caralho, você meio que começa até aquela síndrome de ex-BBB, tá ligado, de mini-celebridade. Você fica, caralho, que legal. Enfim, aí comecei a frequentar os eventos e é aquela mesma coisa de todo mundo se conhece, todo mundo fala a mesma língua, então você começa a interagir mais com o pessoal. E eu fiquei meio que assim, caralho, cara, que foda. 2020 vai ser muito foda. Nossa, vai ser o nosso ano. Vai ser o meu ano. Vai, foi uma foda no nosso bumbum. Caralho, virtual. É, e aí saiu o primeiro anúncio. Foi encontrado o primeiro caso de Covid no Brasil. Teve um evento que a gente foi, que foi, inclusive, o meu primeiro evento de cosplay. Foi o APBC. Sim. E, meu, é maravilhoso. É maravilhoso. É tipo... É sério, eu chamo todo mundo. É igual fazer terapia. Todo mundo precisa, cara. Cosplay é a mesma coisa. Vai lá. Faz cosplay, porque é maravilhoso. Quando você tá de Homem-Aranha, as criançadas, fala aí. Pois é. Então, aliás, já que a gente tocou no assunto do Homem-Aranha, só queria dar um recado pra você, cosplayer em potencial, que quer fazer o Homem-Aranha. Por favor. Eu ia... Deixa eu... Deixa eu... Eu ia falar. Sim, calma, calma, calma. Eu ia ficar mal. Não, 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 não. Calma só. Primeiro, compra uma face shell, tá? Pra você deixar o seu rosto legal assim, pra não ficar marcando o nariz e a boca. E, em segundo lugar, por favor, usa uma coquilha. Porque a maioria dos caras que estão começando, eles não sabem. E, por exemplo, a roupa do Homem-Aranha é laica. É tudo muito colado. Entendeu? Então, o cara... Já aconteceu muito disso em evento. Você vai ver, o cara tá tirando foto com criança assim, tá marcando uma senhora pomba ali nele, tá ligado? E a criança assim do lado, meio que... Criança falou assim, nossa, você vai viajar e essa... Desculpa, senhor, não pode entrar armado aqui. Enfim, e aí, no caso, aí tem duas opções. Mão usa, ó. Aí, eu sugiro, tipo, ou você usa calça legging pra dar uma escondida no negócio, ou então você usa coquilha. Só que o problema é que a coquilha dá um puta volume, né? Eu não preciso usar coquilha. Só queria deixar isso claro. Sacanagem. Enfim, o que você queria falar? Nossa, longidong. Só queria deixar esse recado aí pra você. Ou porque é muito pequeno. Exato. Mas é isso mesmo, é isso mesmo. Obrigado, rapaz. Eu achei que... Não precisa. Eu não preciso só circuncidar. Eu esqueci de uma coisa. Conta aí, conta aí. Eu esqueci. Eu esqueci de uma coisa. A cara dele de, porra, já tô desmonetizando o vídeo. E o Tom vai ver o que faz esse vídeo já. Tá suça. Rui. Manda a boca que você ia comentar. Cara, eu esqueci de uma coisa. Eu tô péssimo por isso. Muito mal. Tá tudo bem. Eu falei dos meus trabalhos. Mas eu não falei desse trabalho excelente. Vou até tirar a lente aqui, vai. Do Jabá. Não, é sério. É aqui. É assim. Isso. Porra, então vamos lá. Seguinte, quem fez esse trabalho perfeito e maravilhoso foi o Deco Lopes. Coloca aí no Instagram. Deco Lopes. Deco Lopes. Ou o Facebook também. Meu. O nível de detalhe disso aqui é absurdo. É que não trouxe aqui o traje. Mas vamos lá no meu Instagram ou no dele também. Mas tá lá. Bonito. O negócio tudo em relevo, perfeito, o Deco Lopes. Pois é, você que quer ter um traje excelente do Homem Aranha. Eu vou cobrar ainda. E acessível ao mesmo tempo. Realmente, deixamos a indicação. Deco.lopes no Instagram. Só mandar mensagem por inbox. Show de bola. E o box? E o box? Fala, fala. E o box? Eu joguei a bola pra cima. Vai sacar que nem... O bloco jabá acabou. Mas agora eu vou dar mais um jabá aqui pro Otávio. É que eu tinha esquecido. Vou dar mais um jabá pro Otávio. É o quê? Todo mundo aqui que assiste os nossos programas desde o primeiro episódio deve ter reparado que a gente tem essa excelente torre aqui de dados aqui de RPG. Ah, verdade. Que eu encomendei com o meu amigo Otávio. Ele também que fez isso aqui. E a manopla do infinito que tá ali atrás, ó. Aqui, ó. Desde o primeiro. Vocês vão em todos os episódios e vai estar lá. Gente, foi um dos primeiros... Antes quando você fazia... Que orgulho, cara. Nem existia impressão 3D na vida ainda, né? É. Improviso 3D. Nem existia isso. Mas fazia uns... Um bagulho bravo. Então, uma coisa que eu fico meio que zoando o Otávio é que, né? O Otávio, ele... Como ele trabalha com resina, então ele tira muito molde das coisas. Então, qualquer coisa que você botar, assim, tipo... Ah, toma, sei lá, esse boneco do Homem-Aranha aqui. Face. É, tipo, ele vai lá, ele bota o molde direitinho e ele tira, né? Que legal. Aí eu fico meio que zoando ele que, cara, tudo que eu levo na casa dele, ele quer tirar molde, tá ligado? Inclusive, mostra, você tá com ela aí? Do Wolverine. Ah, tá. Ah, não, aí eu meio que puxei o cordão assim, ele... Nossa, que legal esse cordão, ou não vai tirar molde, não, desgraçado. Qualquer coisa ele já quer tirar molde. A máscara do Máscara, né? Ele pediu. Não, ele tira molde de tudo, irmão. Ai, que bom. Mas ele também, ele viu a máscara do Máscara do... A máscara do Máscara do Stanley. Ele falou, meu Deus, deixa eu tirar molde. É, não, cara, qualquer coisa o Otávio já fica... Capturar os moldes. Andando com a latinha de resina aqui do lado, já faz o daninho. Eu vou tirar molde desse podcast. Ok, já joga por cima. Já pega. Moldecast. Fazer um Júlio de resina. Quer fazer o moldecast? É um nome excelente, cara. Pô, você pode pegar esse daí pra fazer o moldecast. Sonoro, sonoro. É legal, bem sonoro. Caraca, excelente, excelente. Caramba, esses caras aí, ó. E aí você faz do rosto do convidado. Guarda essa, viu? Não vou cobrar, não. O convidado de hoje é desse molde aqui, ó. Que é o bicho. É a cabeça do cara aqui. É aqui, ó. Esse é o convidado. Fala aí. É bizarro, mas... Credo, cara. Traz a bandeja, a cabeça do cara. É, tá aqui. Até zoa, né? É, tem que subir, cara. Tem que subir. É tipo Spree, né? Aquele filme Spree lá. Vocês viram já? Spree? É Spree. É Spree. Que é com o Steve do Stranger Things lá. Ah, sim. Ah, que é o cara que é um motorista, né? Isso, ele é motorista de aplicativo. E assim, ele faz live. Certo. Só que ninguém vai. Então, ninguém vai assistir. Você que ninguém assiste. E assiste. Ele é totalmente flopado. Aí entra um mucalol lá e dá um mil sub. Mil sub de presente. E aí... E é o cara que você vê. Você vê uma puta mensagem também esse filme. Da pessoa que fica... Ai, nossa, eu preciso de seguidor. Que é isso, aquilo. E ele... Não tinha isso aí. Qual que foi a ideia brilhante dele? De pegar garrafas... Água. Água natural. E colocar veneno. E começar a matar os passageiros. É, aí começou a meio que crescer a quantidade de seguidores. Ele fica um monte de... Caralho. Genial, né? É, você vê. Aí fica indicação pra vocês aí também. Não, vou assistir. Assistem. Como é que é? Como é que é? Spree. Spree. Ganho. Eu não lembro o que ia perguntar. Não, mas eu tava, na verdade... É que a gente meio que desvirtuou, voltou e foi. Mas era na... É isso mesmo. Mas era a continuação sobre a questão dos eventos. Porque, tipo... Sim, sim, sim. A gente tava falando da pandemia e sim, parou e tal. Mas como é que foi esse processo pra vocês? Se foi um tempo bom também, por exemplo, pra conhecer alguma outra técnica? Pra montar algum... Algo diferente do que vocês já sabiam? Queria saber como foi esse período. Porque, pra mim, foi uma puta curiosidade, né, cara? Porque eu, por exemplo, tô acostumado ou na liberdade ou nos eventos. Mas não vejo tanto cosplay mais na liberdade. Eu tenho até uma época dele. É, então... Ou foi um assunto coletivo. Não, sim. Foi meu. Poucos, né? Foram poucos, foram poucos. É, mas às vezes você vai lá e tem alguns. Sim, mas aí o evento era forte aí. E é muito bizarro porque, como eu falei, por eu ser de uma pessoa do interior, o cosplay, pelo menos na minha época, era meio que mal visto. Que cidade do Rio que você era? Desculpa. Bahamas. 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 Então, é... Não sei se talvez nas outras cidades de interior seja assim, mas era isso. O cosplay, por ser muito pouco feito em cidades de interior, é meio que mal visto. Então, poxa, você fazer o cosplay, você é o cara cabaço, você é o cara não sei o que lá. Tanto é que antes, tipo, antes de me mudar pra São Paulo, eu não podia falar sobre coisa de cosplay. Porque é isso. Tipo, se você... É, você tá conversando com a mina lá e... Se você nem inscione o negócio de cosplay, ela só... Nossa. Você faz o que da vida? Né? Você já dá risada assim? É, tipo... O combo. É, já... É, é... Toma no cu, né? Exato. Então, é... Eu sinto que por em São Paulo ser algo que é mais conhecido, que o pessoal faz mais, as pessoas meio que olham com bons olhos. Então, todo mundo meio que em São Paulo é mais aberto com isso de... Poxa, que legal, você faz cosplay, então me mostra aí. E é algo mais artístico, assim, né? É uma cidade que abraça. Tem muito, né? Não é algo que você tá fazendo ator. Tanto é que você vai na Liberdade e você vê, tipo, um monte de adolescente fazendo cosplay lá de Naruto, de personagem de anime e tal. Mas, é... É... Acabei perdendo a renda. Se foi difícil. É, não. Foi exatamente isso. Porque vindo pra São Paulo, aí você encontra essa galera, só que não dava mais pra se reunir com essa galera. Sim, sim. Aí no meio desse tempo você fala, poxa, voltei pra Barra Mansa em São Paulo, né? Não, pois é. E aí no caso, nessa pandemia, ainda mais pelas pessoas estarem envolvidas com rede social, foi... Elas tiveram meio que a oportunidade de estar se reinventando. Então foi aí que até mesmo o TikTok cresceu, porque as pessoas ficaram... Nossa, outra coisa, cara. As pessoas ficaram em casa, então, mano, o nego tinha que criar conteúdo, ficar postando, 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 e assim as pessoas puderam conhecer mais o trabalho cosplay, mas através das redes sociais e não pessoalmente nos eventos. Então, de certa forma, é isso. Teve pessoas que souberam aproveitar esse momento pra, né, se reinventar e criar coisas novas, né? No meu caso, sim, eu consegui criar conteúdo, consegui, tipo, crescer ainda mais também na pandemia, e eu acho que eu cresci muito mais usando as redes sociais na época da pandemia do que simplesmente em evento, sabe? Apesar de que... Até com a galera de fora, né? Porque o pessoal também segue e não precisa ser do Brasil, de alguém da mesma cidade. E é uma coisa muito bizarra, porque as redes sociais, ao mesmo tempo que elas dão uma maior visibilidade pra você, pra você poder se apresentar, mostrar o seu trabalho, elas deixaram você muito próximo de artistas, né? De pessoas com quem você admira. Então, com as redes sociais, eu consegui meio que fazer amizade com um dublador, tipo, com gente que eu nunca ia imaginar de alcançar. Aí, poxa, aí já fazer amizade com o Willi Contaifer, fazer amizade com o Manolo Rê, que são os dubladores dos Homens Aranhas, entendeu? Então, você fica meio que, cara, que bizarro, como é que as redes sociais conseguiram aproximar todo mundo, sabe? É muito, é um bagulho louco. E, enfim, eu acho que eu sou muito grato ao meio cosplay por onde eu estou agora, por tudo que eu consegui, pelas amizades que eu fiz. A minha namorada também faz cosplay. Então, é tipo, onde eu estou foi tudo graças ao cosplay. Então, sempre vou olhar pro cosplay com uma forma de respeito e com o maior carinho do mundo, né? Por isso que é bacana, né? Como eu até estava comentando no início, é um meio que as pessoas se conectam, se ajudam e, querendo ou não, é uma comunidade, né, cara? Não necessariamente... Apaixonada, né? Fica lá. Super apaixonada, pessoal. Exatamente, exatamente. E isso faz total diferença. Semana passada, a gente estava com um convidado aqui, ele falava muito sobre o lance de propósito. E é legal como as coisas se conectam, né? Porque tem tudo a ver. O propósito de vocês numa comunidade que busca a mesma coisa e compartilha a mesma coisa. Traz mais força. Tem muita comunidade hoje que não vai pra frente porque não se ajuda, não se conecta. Eu não sei vocês. E, tipo, aqui em San Isabel, sei lá, foi difícil encontrar até pessoas que falam a mesma língua, sabe? Que gostam de Marvel, gostam de quadrinhos. Não o lance do cosplay em si, mas a se identificar, sabe? Sim. Pelo menos aqui em San Isabel, eu, pra mim, foi difícil, sabe? Encontrar, encontrar isso. É porque, desculpa, querendo ou não, é meio que interior também, né? Então... Exatamente, exatamente. E é isso. E agora o lance da rede social, nossa, se não fosse... Você, porra, não... É, a gente nem estaria aqui, nem estaria aqui conversando também. É verdade, é tipo... A pandemia foi ruim pra muitas coisas, né? Sim. A gente sabe, mas... A gente sabe que a gente conseguiu ter mais tempo livre pra pensar em... E material na rede social, né? Sim. Então a gente cresceu muito visualmente, né? A gente também, né? A gente criou o canal por conta da pandemia, né? Foi isso também. E a gente falou, ó, agora é a hora. A gente sempre falou que a gente queria mostrar todos os personagens que a gente cria, né? Porque eu tinha um caderno que eu criava personagens, assim. Eu falava, um dia eu vou ser o Stanley brasileiro. Stanley. Vou fazer a minha Marvel, vou fazer a minha Marvel. Daí eu criava vários personagens, daí eu falei... Stanley escrevendo. É, Stanley. Às vezes acontece. É, daí eu falei assim, ó, agora é o momento. Lua, impressa a sua voz aí, gostosa. Narra uns vídeos pra mim que eu vou começar a mostrar. Vespa, joia. Aí tem o Vespa, joia. É, eu sou fã número um, cara. Cara, é isso aí. Vespa, joia é um dos personagens que o pessoal mais gosta e perde. Falei, falei, falei. É a voz dele, falei. Nossa, é muito difícil. Ó, quem não sabe, o Lua é o Vespa, joia. Ele só tá fazendo... Não, é complicado, é complicado. Não é não, você sabe fazer. Porque tem uma preparação, não é assim. Ah, ele é o profissional dublador que tem que fazer. É, porque tem um detalhe que, assim, o Vespa, joia, na verdade, ele é um cientista e ele puxa um sotaque mais pra Países Baixos, sabe? Ele veio da Europa, a estudo, e como a fauna brasileira, ela é muito cheia, é muito rica, o Vespa, joia, a Vespa, joia, que na verdade é um inseto, uma raça desse inseto que existe, de uma Vespa, que transforma, sabe? Barato 200 homens. Então, ele tem um pouco disso, então ele tem uma língua um pouquinho presa e tal, então é tipo, eu, Vespa, joia, mas eu não vou. Ele tá sem graça, ele tá sem graça. É, muito louco. Eu tentei dar o contexto pra me preparar e lembrar quem quer, mas ele tem uma língua ali. Depois eu vou mandar pra você um link lá pra você conhecer o Vespa, joia. Pô, perfeito. Barato, tão saindo os homens. Vespa, joia, podia ser um vilão incrível do Homem-Aranha. Nossa, demais, cara. Inclusive pensar, né, uma oportunidade, talvez. Não sei, pensar em... Opa, faz aí a... Opa! Vamos fazer o cosplay do Vespa, joia? Quando eu tiver o modelo 3D dele, aí a gente pode, né... Nossa, demais. Já pensou? Já pensou? Nossa, aí eu vou fazer o... Aquela máscara, aquela máscara. Fazer o cosplay do novo. Você já fez algum cosplay, Lúcia? Ia ficar legal. Mano, eu nunca fiz, eu já fiz um cos pobre. Eu tenho uma história, mano, eu tenho uma história, eu tenho uma história... Nossa Senhora, ainda bem que você... Aí você levantou. Eu era, eu tinha o quê? Uns cinco anos. Certo. Putz, vai começar a música triste do Chape. Eu queria muito, muito uma... Era pequeno, né, nem sabia o que era cosplay. E a criança queria uma fantasia do Batman, mano. E aí, e aí? Ah, mas é o sonho de toda criança também. Sempre, sempre. E aí eu falo, meu, eu quero muito e tal. E meu pai e minha mãe, poxa, hoje já é tudo muito caro. Mas naquela época também já era muito caro também. Eles não tinham condições de comprar lá uma fantasia do Batman, montar lá bonitinho. E aí, cara, é uma história muito legal, assim, de contar, porque eu lembro que meu pai e minha mãe, o que que eles fizeram? Eles pegaram uns guarda-chuvas velhos. Nossa, essa história é muito boa. E o resto dos guarda-chuvas, minha mãe foi lá, foi remendando e tal, porque ela monta meio que mais ou menos ali. Cosmaker, cosmaker. É, foi tipo um do it yourself, uma coisa assim. E aí, eu lembro que a... A capa do Batman já tá meio guarda-chuva. Então, foi, meio que isso. Eu tô pensando, já foi. E aí, minha mãe montou um negócio assim e tal. Eu sei que durou um dia, porque eu saí com os moleques assim, fui brincando com os moleques, cara, e pulei, pulei, rasguei, foi um negócio todo. Mas eu lembro que minha mãe e meu pai montou um negocinho assim, foi lá e fez. Olha que legal. Eu guardo essa memória afetiva do cosplay, porque minha mãe não podia dar aquela fantasia, porque era, sei lá, duzentos reais naquela época, porque hoje ainda é caro, né? Duzentos, mas ainda é... É, mas é... Mas você vê como que, pra mim, tem um lance desse. Luan, você quer fazer hoje? Cara, desculpa aí, fone, perdão. Hoje eu já não sei, mas eu gosto muito de ver, porque tem um lance de você estar ali, de montar aquilo em você. É porque faz parte da questão cosplay. Cos vem de costume, de roupa, e play vem de interpretar. Então, quando você está de cosplay, você está interpretando o personagem. Você é aquele personagem. Você é aquele personagem. Então, é muito legal você ver pessoas que têm uma certa admiração pelo tal personagem, ou então, tipo, gostam tanto do personagem a nível de, ok, hoje eu vou ser esse personagem. Então, é muito legal. Você vai na Comic Con da Vida, BGS, e você vê Darth Vader, você vê vários outros personagens, e quando você vai falar com eles, eles realmente, dependendo do cosplay, ele realmente está no personagem. Então, ele meio que fala as frases dele. E a relação é tipo, deixa eu falar com aquele personagem. Eu não vou falar com o cara vestido daquele personagem. Deixa eu tirar foto com aquele personagem. Porque, tipo, a relação é muito real de quem veste e de quem quer ver. E eu vejo o evento como um teatro aberto. Perfeito. Sabe, todos os atores, atrizes estão lá interpretando. Eu vejo isso como se fosse uma peça gigante. Sempre achei que, nossa, que foda. Primeira vez que eu fui, o pessoal, tipo, realmente é engraçado. Você vê, tipo, a pessoa, sei lá, vai fazer o Thor. Vai pegar o martelo, pá, e aí vai fazer o Kratos. Garoto. Então, tipo, porra, é muito foda isso. Você, a vivência. Porra, o evento é aí, ó. Minha parte ruim da pandemia foi... Tá até de novo aí agora. Não, não. É a coquilha. É a coquilha. É o pênis shell que a gente... É, a gente chama de pênis shell. Porque tem a face shell do Homem-Aranha. É o pênis shell, que é pros pau, entendeu? E o saco. Tem, tem, tem. Só que não precisa de furos pra respirar. Eu tenho. Faz sentido muito, mas... Mas é isso. Caramba, que da hora, né, mano? Você já fez algum cosmo? Eu fiz um cosmo pobre, mano. Não, eu também. De muçulmano. Não, de velho Logan. Não, 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 do canal do YouTube. Eu fiz de velho Logan. Ah, pô, legal. Ah, você já me mostrou. Mas é tipo de zoeirinha. Eu falei assim, mano... Mas é, mas é porque eu não tinha nada também pra fazer. Eu falei assim, ó... Ah, mano, eu já não queria. Foi, mano? É porque... 2017? É o velho Logan, eu não imagino o novo Júlio, né? Fazendo isso. O novo Logan? É que é a barba. Você pintou a barba de branco, então? Eu coloquei, tipo, farinha de trigo. Pra ficar meio meio cinza, sabe? Pode ir, tá ligado? Cosplay é isso. É você usar o que você tem... Peguei uns palitos de churrasco e enrolei no alumínio. Pra andar assim. Você faria algum hoje, outro, assim? Se fosse pra montar um da hora? Tipo... É... Igual você falou, de San Isabel. San Isabel você não vê gente fazendo muita coisa, né? Não sei o quê. Mas, pô, é ventinho. Eu, pra quem não sabe, eu sou fotógrafo, né? Aí eu até pensei em... Tirou minhas fotos lá do Meia Aranha. Eu até pensei, eu falei... Será que eu coloco o mundo cosplay no meu Instagram, né? Porque eu já tava indo lá. Várias modelos, 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 modelos. De repente, do nada, eu coloco um cosplay no meio. Será que vai assustar? Mas, daí, eu chamei... O primeiro foi o Vitor, né? Que eu tava na padaria. Aí eu olhei pro lado. Um mano com um rastafari. Estilosão lá. Daí eu falei... Mano do céu, mano. Preciso fazer foto desse cara, velho. Daí... Chamei ele pra fazer o Miles Morales, né? Pegando uma fantasia... Uma roupa emprestada de um amigo. Daí botei ele lá. Foi sucesso as fotos dele, né? Foi legal. Tava lá junto. Aí depois chamei o Otávio. Fiz umas fotos do Otávio com a mina dele também. De Gwen. Né? Uma frase de Gwenon. De Gwenon. De Spider-Gwen com a... Com o Venon. Muito bom. Foi bem legal. Daí eu vi que... Por mais que não tenha tanto público... No Instagram engajou. O pessoal gostou, né? É porque é algo completamente diferente, assim. Do nada, uma foto diferente, assim. Você vai ver a maioria dos fotógrafos... Eles estão sempre postando modelo. Estão sempre postando seus outros trabalhos. Então, se realmente do nada aparece um super-herói... Assim... Algo completamente diferente... Dependendo da roupa. Da roupa ser bem feita que nem assim... É. É algo que impacta. Então, realmente, isso chama muita atenção. Mas quem... Qual personagem que você faria? Faria agora? Mano, se fosse, tipo... Não cos pobre... Se alguém falasse assim... Não, vamos fazer mesmo, assim... No talento. Tipo, coloca uma careca de mistura. Eu faria o Kratos, mano. Faria o Kratos. Boa. Enfim, eu faria, mano. É, meu irmão, mano. Mas daí eu tenho que botar uma carequinha, bonito, pra não parecer... Não, mas dá pra... Tem uma pegada que eles fazem, que eles colocam uma toquinha de latex. É, então. É verdade. Se for alguém... Um maquiador, ou algo assim. Ah, por que não? Vou dar uma hora, cara. Eu faria. E você, Luan, qual o cosplay que você... Se fosse assim, tipo... Alguém chega assim, ó... Vou fazer a fantasia agora. É, pra você. Esquece o dinheiro, esquece... Mais foda possível. Só pra você sair ali, ó. Não, o... Eu faria. Boa pergunta, hein, mano. Deixa eu pensar. É porque eu penso muito na barba. Eu falo assim, não tem... Ou eu emeto uma máscara, ou eu tenho que ser um personagem barbudo, né? Que eu não vou tirar nunca. Só antes do Luan responder, eu me identifico com esse problema da barba, porque eu faço muito com personagens que, né, não usa barba. Então, é... Vou pegar o exemplo. Que nem o Asa Noturna, que é o parceiro do Batman lá. Eu tenho que tirar a barba. Só que o problema é que eu tenho o queixo muito curto. Então, se eu faço assim, o meu queixo some. Então, eu lembro que eu já dei muita entrevista que eu tava sem barba. Então, você meio que fica assim. Só que aí, quando você tá assim, você fica sem queixo nem nada. Então, fica ridículo, entendeu? De um dedo. De um dedo no pescoço. É, fica um dedão. Fica de um dedão, né? De um dedão, né? De um dedão, né? Então, hoje em dia, eu só faço... Eu só tenho preferência a personagens que usam barba, porque, cara, é muito ruim você fazer a barba e, poxa, né? É engraçado que, sei lá, eu faço a barba e fico ridículo. Aí, minha namorada chega e fala assim, ah, você fez a barba, né? É, fez a barba. Com voz de bebê. É, eu faço. Ai, eu faço. Nossa, eu odeio esse pessoal que tem barba perfeita, velho. Eu prefiro o personagem sem barba. Porque é melhor do que ter que fazer uma barba, né? Nossa, como eu odeio, gente, que tem barba. Mas, Luan. Quero que... Vamos se fuder. Mas, Luan, personagem, qual cosplay você vai? Eu fiquei pensando aqui, pra falar a verdade, porque eu já penso direto num evento... Ah, eu iria sabe do que pensando num cosplay por um evento, mas eu vou em dois. Por um evento eu iria muito como o décimo doutor. Porque é mais fácil também, né? Mas ia ser muito louco. Manja, Dr. Who? Ah, Dr. Who, sem pode falar. Mas eu ia com o décimo, porque tem um episódio específico que ele tá meio que com a roupa completa dele. Então, ele tá com óculos 3D, uma lente vermelha e outra branca, branquinho, aquele clássico. Cara, sensacional. Cabelão arrepiado que eu já usei. Ele não tem barba, então eu tiraria pra fazer. Sim. E um puta sobretudão e social e terno, né? Porque eu tenho bastante em casa, né? Por causa do trabalho, então tá mais fácil. Agora também. E All Star. E All Star. Picking Blinders aí. Agora ele poderia fazer, sem mexer nada, só mudar a roupa, ele podia fazer o professor de La Casa de Pavel. Sim, calma, é verdade. I don't care it all. O mistério do Meryl. Ah, sim, é o... Qual é o nome do doutor? O Jake Gyllenhaal, ele tá falando aí que você pode fazer o Jake Gyllenhaal no Meryl. Ah, o mistério, ia ficar muito feio. Nossa, ia ficar da hora. Então, só recapitulando, pra um evento, pra um evento, eu iria muito com o doutor, porque é fácil, isso aí é um sapato. Agora, pra um T mesmo, aquele que eu falo, não sei se eu votei, é sensacional, eu ia muito de mistério do mundo. A gente pode pegar uma tigela de aquário e votar assim. Não, ele vai assim, põe uma fumaça dentro. Doutor estranho, pô. Ia ficar da hora também. É verdade, eu também da hora. Tem uns fáceis. Não, mais uma vez ele tentou fazer, ele ficou uma bosta. Eu já tentei fazer, eu fiquei ridículo também. Porque o nosso bigode, pelo menos o meu, ele é muito grossão, tipo Narcos, tá ligado? E aí, se eu deixo só... É, desculpa aí, mas você vai entender. Eu não entendo. É que você não tá na idade, mas você vai entender. Minoxidil. Eu posso fazer uma doação de pelos pra você. Que saco. Dá essa porra que eu não vou colocar na cabeça e já tá ficando calmo, já, e a barba não veio. Aí eu tentei, eu fiquei muito estranho, eu fiquei mais parecendo com... Qual que é o nome daquele... Você não vai saber. Eu tenho uma amiga minha que manja tudo de novela mexicana, então era tipo um... Sabe, um ator mexicano? Eu tava perfeitamente um ator mexicano. Rola Paloma. Rola Paloma. Rômulo Cabrês. Oplata, oplata, oplumo. Oplata, oplumo. Esse é o meu ator aqui, mais um bonecast, tá? Vambora. É isso aí, é tipo isso. Mas eu teria muito mistério e o doutor. O mistério, né? Nossa, cara, muito legal. Eu tinha pensado nisso, mas agora que você falou, gostei. Ó, tá, viu, então, você teve alguma experiência bizarra como cosplayer? Tipo, alguma coisa constrangedora que aconteceu em eventos? Já. Ou que você já viu, já presenciou, no caso? Já, nossa. Só dando a deixa, né, que a gente tá falando sobre cosplay, assim, eu realmente tô curioso, cara. Já aconteceu com você alguma coisa, assim? Caramba. Já aconteceu comigo, eu vou contar, mas... Já vou deixar bem claro aqui pra todo... Ai, velho. Ai, que porra, tô com vergonha de falar isso, mas eu vou falar. Lembra o lance da coquilha? É, vou falar de pênis mesmo. Começou bem. É, sério. O lance da... Essa daqui? É, essa daí. O lance da coquilha. Se você tem uma rolona, usa. Mas se você tem um amendoim... Usa. Usa. Porque uma hora vai chegar a assistir e falar, olha o meranho, olha o pintinho dele. E já aconteceu. Fica muito bacana. Só que o foda, você não... Deixa eu arrumar. Deixa eu arrumar. Para que isso é uma merda. Ó, mendoim. Ó, mendoim. No rio, não. Ó, mendoim, aranha. No rio, não. Eu tava frio. Desculpa. Aquela porra daquela BGS, tava frio. Gostoso, amor, ar-condicionado. Pra eles deixarem ar-condicionado mesmo. Só que, porra... Ó, frio. O corpo do Homem-Aranha... Pô, o pau encolhe assim, ó. O ovo é maior. Aí virou uma coisa só. Então é isso, cara. É... Foi comigo, acho que... Mais. Ai, que engraçado. Mas daí foi uma tia do nada, assim, chegou? Meu, é sério. Tava, inclusive, na estande lá que eu tava trampando, como link. Ah, sim, na BGS. Na BGS. Eu tava lá com a minha galera, assim, pá. Daí ela passou, assim. Falou, nossa, Homem-Aranha, ó o pintinho dele. Falei da puta de velho, caralho. Nossa, mas aí foi muito bacana, né? Mas, não, mas, então. Se você não tem a coquilha, usa duas cueca box. Se você tem problema de rolo, igual eu. Micropênis. Pode fazer. É bom, é isso aí. É, tipo... Gente, tô brincando. O homem forte sabe reconhecer os seus efeitos. Não, mas sem zoeira, brincadeira, parte, aconteceria qualquer um, cara. Ah, claro. Menos coqui de bengala. Tenho certeza. Mas daí ia ser chato pra ele também. Ou não? É, não sei. Ele ia colocar uma cocolha. Uma cocona? Ele ia colocar uma garrafa pet. Seria o cocô-tintos. Seria o cocô-tintos. Já que a coquilha, é o cocô-tintos, né? Ah, entendi. Ele ia cortar aquele macarrão lá de... Colocar assim. Ela deixa a garrafa pet. Se pá, ele podia usar o resto da rola pra fazer um cachecoto, tá ligado? Que dia tá fazendo frio lá? Fala aí, pessoal, beleza? Pô, mas ela fica começando de rola, cara. Ah, mas... Ah, mas... Foi aquela tia, viu? Ela mudou sua vida. Nossa. Pra... Pra ótimo. Cheguei em casa... Triste. Você já encontrou a tia do... Da rola? Graças a Deus, não. Mas... Mais uma hora, vai. Espero nunca encontrar essa tia aí, mas, enfim... É... Teve uma vez que... Só mudando um pouco de assunto sobre pênis, né? A gente... Por favor. É viável. É viável, né? Tava eu e minha namorada, já tava final de evento já. Era final da BGS. E... É isso. O cosplayer... É... Costuma andar muito em evento, então, quando chega final de evento, a gente já tá destruído. Que a gente, pô, ficou usando máscara o tempo todo e tal. Aí, eu tava de Sub-Zero e ela tava de Kitana. Então, é... Final de evento, tipo, a gente já meio que tira a máscara aqui, já meio que... Pra sinalizar pras pessoas que a gente já terminou, a gente não vai mais fazer foto. Aí, beleza. A gente tava meio que, né? De mão dada, meio que indo embora e tal. E aí, de repente, parou uma criança junto com a mãe dela. Assim, meio que... Ah, sei que ela... Aí... Aí a mãe meio que perguntou, poxa, é... Você pode botar a máscara pra fazer uma foto com a criança? Aí, eu meio que já tava, porra, andei pra caramba. Aí, eu falei meio que assim, poxa, desculpa. É... É... Tô muito cansado e tal. Tudo bem se eu fizer a foto sem a máscara? Aí, a criança, não. Pô... Não, aí eu só olhei... Aí eu só olhei pra mãe, tipo... Você não vai falar nada sobre isso, tipo... E ela meio que... É, realmente, com a máscara ficaria bem melhor. Aí, eu... Já vou. Tá, aí fiz a foto lá... Sem... Mas na maior má vontade do mundo. Fiquei, caraca, mano. Criança maior, tipo, sólido. Não. Tá ligado? Molequinha. Porque a criança é um bicho filho da puta, né? Pois é, né? Você vai com todo carinho, todo amor e ele vira lá. Criança é um bicho filho da puta. Ah, sempre foi, cara. É um bicho arrombado, cara. Criança. Comigo... Nossa, veio. Você falou, veio. Ainda bem. Comigo aconteceu, foi... Foi o lance da FaceShell também. A gente lá de Homem-Aranha tirando foto. E aí, a mãe, puxando o saco do filho, fala... Ai, ele gosta muito do Homem-Aranha? E ele também faz judô, ele faz karatê. Ele luta. Tipo, foda-se. É, e tipo... E depois que tirou a foto e tal. Como você escala paredes, né? É, aí eu, aí eu... É isso aí. Você é habilidoso. Você que é um herói. É isso aí. Yes, baby. Thank you. Yes, baby. Thank you. Um tapa na criança. Um tapa na gostosa. Enfim, aí... A criança simplesmente, ela pulou aquela filha da... Eu posso xingar a criança? Pode xingar, pode xingar. A gente já tá xingando. Eu não tô de Homem-Aranha nesse caralho. Eu não tô de herói ainda. Viu? Que depois... Capitão Pátria, né? Próximo cóspete. Vamos nivelar essa conversa. Mas continuou. Nossa, que criança filha da puta, velho. E a mãe filha da puta ainda é a mãe que não fez nada. A criança simplesmente pulou e levantou assim, pá! Deu um manco tudo na minha cabeça, assim, ó. Nossa, que... Eu acendo que a criança, a criança... Pá! E eu só não tive ação, mano. Botei o forte, velho. Mas não fazia judô? Eu tava jogando vôlei na minha cabeça, velho. Tá fazendo uma saca. Mas deu um tapão que eu falei, Lu... Eu falei pra minha esposa. Eu falei assim, Lu, dá uma olhada lá. Dá uma olhada aqui na lente, quebrou. Não, amor, não. Não tá de boa. Tá tranquilo. Eu falei, mano, será que quebrou a face show? Depois eu faço outro, tudo bem, mas... Caralho. Caralho. E a mãe não fez nada. Ela quebrou a face show? Não, não chegou a quebrar. Ah, tá lá. Que susto. Não, não. Não chegou a quebrar. Mão de pedreiro essa criança, mano. Não, mas eu não sei se foi o Excel lá que foi, mas foi uma paula. Falei, criança forte da porra. Pois é. E sabe o que eu fiquei pensando? Falei, caralho, mano. Por que eu não falei assim? Vamos tirar uma última foto? Boa. E tipo, trazer a criança assim do lado assim, ó. Da tipo um beliscão. Não, vocês nunca fizeram isso, né? Acho que não foi preciso, né? Não, não. Nunca precisei. Não, não, não. Que isso? Não, não. Não, não. Não vou agredir a criança. Já senti muita firmeza no redão também. Não, mas tá ligado? Chegar bem assim, ó. Nunca agredir de criança antes. Vem assim do lado assim, onde tem a calça assim, ó. Pra ver. Não, foi a calça que marcou. Não, tô certo. Criança mesmo. Continuamos. Vamos continuar nesse assunto de... É isso. Da criança bater... De agressão em crianças. Não, de criança agredir. Tá bom. Aquele vídeo lá da... Cara, mas nunca eu fiz isso. Aquele vídeo da criança dando uma bicuda na cabeça do Thanos, mano. Nossa, é, então. O problema é que as crianças, elas meio que perdem a noção. É porque isso é criança. Então criança vê, tipo, pensa que é o super-herói. Pensa que é o Homem-Aranha. Pensa que é o vilão. Então, assim, eu vi esse vídeo, cara, e nossa... Nunca o tio, o cara, né? Ou não? Ah, mano, ele já tava no chão, né? Tomou uma bicuda. Pô, o cara já tava no chão, né? Criança tava falando, filho da poupa! Talvez. Tá no cu do Thanos! Não pode gritar que não, né? Senão vai estourar, né? Ah, de boa. Ah, tá tranquilo. Tá, de boa. Eu tô dando risada porque eu lembrei de um vídeo que tava, tipo, Algoritma é zica, né? Depois de eu ter visto esse... É, Algoritma tem dessas. Subindo aqui, daqui a pouco eu vi... Também é meio cosplay. Que era o Patati e Patatá que não foram pra festa de aniversário das crianças. E eu vi uma TV. E é hoje, na verdade. Nós estamos aqui com a família desolada porque o Patati e Patatá não veio aqui. Porque, na verdade, não era o Patati e Patatá. Era uma galera que deu um golpe naquela rua pra fazer a festa. E aí a criança, ah, eu quero o Patatí e Patatá. Dependendo do... Ah, mãe, é um absurdo que eles fazem com a gente o Patatí e o Patatá. Nossa, velho. E dependendo do bairro é o Patatí e o Patatá. Nossa. No Rio de Janeiro, né? Já saquei, já peguei direto. Quando o Zou, você fica bravinho. Já saquei. Não, mas... Eu não ia falar, né? Mas acho que... Vou roubar sua carteira só de sacanagem. Mais carioca do que Paulista. Vou bater sua carteira e roubei já. Vou te roubar. Pode roubar, não vai ter nada lá só. Mas aí me fez lembrar... Fez lembrar... Eu sou a minha aranha, porra. E fiquei pensando, você tinha comentado no começo, né? Primeiro por conta disso. Sacanagem. Porque foi uma galera que marcou de estar lá pra fazer o evento com a família. E a família chorando. Mas você falou no início, tipo, pô, às vezes dá algumas tretas. Às vezes tem algumas brigas. Mas é entre cosplayers? Eita! Eu ia até comentar sobre isso. Posso começar a falar? Não, eu tô brincando. Eu tô brincando, eu tô brincando. Não, é que eu ia falar que o problema... Até mesmo sobre essa questão da rede social. Não apenas no cosplay em si. Mas as redes sociais deram um poder muito grande pras pessoas de se apresentarem e tal. E conforme a pessoa vai crescendo, ela começa a ter essa síndrome de ex-BBB. A pessoa começa a achar que, porque tem tanto seguidor, é alguém relevante na vida, entendeu? Sendo que eu sempre falo assim pro pessoal, eu falo assim, gente, a gente é um bando de adulto que se fantasia, cara. Tipo, a gente não é ninguém. Tá ligado? Vamos pôr o pé no chão rapidinho. Sim, exato. Vamos pôr o pé no chão? Porque o problema é que tem muita gente, tudo que envolve o seu ego, sempre vai dar merda. Porque sempre tem gente que vai acabar exagerando, que vai achar que... Ah, eu sou fulano, não sei o que lá, eu tenho tantos cosplayers aqui. Eu até saí, me tô... Eu esqueci. Quem é que fala assim? É o meu... É... Não sei. Foda-se, acabei perdendo a linha de raciocínio, né? Enfim, tem alguém que fala assim. A pessoa acaba achando, né, que é alguém por ter tantos seguidores, então começa a ter essa rixa de, ah, tipo, não gosto de fulano, não gosto de ciclano, então... Eu conheço muito bem uma pessoa que é assim, tá ok? É, então, mas é isso. Eu acho que não só apenas num cosplay, mas eu acho que todo lugar que coisas que envolvem o seu ego sempre vai ter briga, sempre vai ter rixa, entendeu? É isso, as pessoas estão se achando celebridade, sendo que é isso, a gente não é ninguém, cara. A gente é um bando de adultos que se fantasia, resumindo a isso. E, tipo, assim, é aquele lance do porquê que você faz, o porquê que você faz, o porquê que você veste o manto, o porquê que você... O que que o personagem, no caso do Homem-Aranha, principalmente, cara, você tá lá pra você fazer, tipo, uma homenagem pro personagem, o que ele representa. E, porra, nunca que, sei lá, o Peter Parker, nunca que, tipo, sei lá... Abeliscou uma criança. Ah, os caras ainda tá nessa. E agrediu uma criança. Gente, na moral, não façam isso. Eu odeio quem agrede pessoas. Mas é o lance do herói representar algo muito importante pra você, né? Que você... É, cara. E, porra, tu vai no evento... Tu não é a última bolacha... Que é bolacha, tá, ô, carioca? Não é a última bolacha do pacote. Então, vamos ser bem sinceros. É o que ele falou. É uma marmanjona, uma marmanjona que se veste de personagem e tá lá. Exato. Só que uma coisa que, sobre treta, cosplay, a maioria, a maior parte, na maior vez, é... É mal entendido. Tipo, não... Foi coisa assim que... É um ruído, um ruído assim que acontece. Aí, pode falar. Outra montina. Você usa arma, você não usa faca. Não, tô usando. Fez de quitando hoje. Mas, assim, a maior parte do tempo é coisa besta. É coisa assim, tipo, só chegar no cara e falar tal, 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 tal. Não gostei disso e acabou. Pô, em pratos limpos, né? Tipo, vem e conversa, vamos entender. Mas é interessante a gente, na comunidade, né? Porque, às vezes, quanto mais unido, mais a liberdade você tem pra poder levar esse assunto pra frente. Agora, quando você tá um pouco distante. Só que a questão é... Tem sim, porque, porra, somos seres humanos, né? Que você vai tá no mundo cosplay, que você faz personagem alegrinho, isso, aquilo. Que todo mundo vai ser maravilhoso. Não, tem muita gente, filha da puta, nesse meio. Mas, muita mesmo. E que acaba até queimando o próximo. E isso que atrapalha demais, né? E é isso. Quer concluir? Não, eu ia, né? Não vai, não? Não vai? Não, mas é como ele falou. A maioria das... Tá ligado aqui? A maioria das brigas que acontecem é tudo por um mal entendido. Então, é isso. Acontece esse ruído. Então, fulano não fala com o ciclano porque... Enfim, porque... Ah, me disseram que ele... Me disseram que ouviram que ele falou de mim, não sei o que lá. Então, é isso. Pior que eu tava com um puta pensamento pra falar. Só que eu acabei perdendo a linha. A gente acha que você me importou. O Homem-Aranha falou de você. Daí ele olha assim, tem vários. Ah, lembrei. Lembrei. Maravilhoso. Lembrei. E sobre essa questão das pessoas crescerem, se acharem alguém, elas acabam se intitulando como o cosplayer oficial do personagem. É isso que eu ia perguntar. Exato. Sendo que... Se tem, né? Sendo que não existe. Sósia. Sendo que não existe isso. Tipo, tem gente que fala... Ah, sou... Se eu sou o cosplayer profissional. Gente, desculpa. Cosplayer é um... Beleza, sim, tem gente que trabalha com isso, mas não existe o cosplay oficial. Sim. Enfim, entendeu? Porque é... Não, entendi. Porque é óbvio. É uma marca que é compartilhada. Não é uma marca, né? É uma imagem. É um personagem que é compartilhado, conhecido por todos. Você é dono daquilo, cara? Você é Marvel por algum acaso? Tipo, se ela vier e dar um carimbo e falar só ele pode fazer, aí todo mundo tem que parar. Mas até então... Exato. Mas eu não pararia, não. Pô, não cura. Exato. Então, ninguém é dono do personagem. Então, eu vejo muita gente que fica de birra, tipo, ai, puta, que bosta, tá todo mundo fazendo o personagem de, sei lá, do Homem-Aranha. O meu personagem! E, mano, mas é isso, assim, o Homem-Aranha, por ser um personagem muito querido, todo mundo sim, tem essa paixão e quer, assim, representar, demonstrar o seu respeito, o seu carinho pelo personagem fazendo. Fazendo. Tem casos de até, não cabe agora mencionar, mas tem um brother que, tipo, o cara, ele usa o cosplay do Homem-Aranha, mas ele se intitulou, ele se intitulou o cosplayer oficial da região de onde ele mora. Pô, Arnaldo. Não, não. Só dando um contexto. Pior de tudo que, tipo, pra cosplayer, a gente faz muito trabalho social. É horrível isso. De estar, de, né, visitar o hospital, visitar a escola, né, pra interagir com as crianças. E esse cara, ele fez, ele participou, né, de um projeto social e na prefeitura dessa cidade eles meio que entregaram uma plaquinha, mas de plaquinha de voluntário, assim, tipo, parabenizando, é, parabenizamos, 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 fulano de tal, pelo trabalho voluntário, não sei o que lá e tal. E o cara pegou essa foto e ele meio que botou na legenda assim, ó, não sei o que lá, dando um resumo assim, não sei o que lá, o prefeito. Me intitulou como Homem-Aranha de, da cidade, não, não vou falar o nome da cidade, não, não sei o que lá e tal. E é isso. E toda vez que esse cara, ele vê algum outro cosplayer de Homem-Aranha nessa cidade, o cara começa meio que a atacar a pessoa, como se ele fosse o... Cara, do isso. Tá fingindo que sou eu? É. Aí você comete um crime e vão me prender. Fala, ó, meu irmão, ai que é, eu sou o Homem-Aranha oficial, viu? E outra coisa. Eles têm ali se revirando no túmulo, já estão ali. Eu não imaginaria se revirando. Eu quero fotos do Homem-Aranha. Sério mesmo, outra coisa. Eu vejo muitas pessoas no mundo desse cosplay, principalmente, principalmente de Homem-Aranha. Sim. Que fala assim, ai, acho que eu vou parar de fazer cosplay do Homem-Aranha porque eu só sou mais um. Porra, tu não é só mais um, cara. Não importa se você, porra, tu tem o traje. Cara, não importa o seu traje, se ele é o mais foda possível, cara. Não importa. Se você tá feliz vestindo o manto e fazendo a homenagem do personagem, que é o certo, acabou, mano. Acabou. Não tem essa de tipo, olha, o do fulano de tal tá melhor do que o meu irmãozinho. Faz o seu e foda-se. É o lance do hype, né? Tipo, alguém chega pra vocês e fala, qual que é o cosplay que tá dando mais negócio aí? Sim. Mas hoje em dia tá dando dinheiro isso. Tem muita gente que tá pegando muito job, assim, de empresa pra animar a festa, pra tá em loja e porque em cima de um personagem que é muito paipado, entendeu? E tem gente que faz até post dizendo a forma correta que o Homem-Aranha tem que soltar teia. Ah, o Homem-Aranha tem que ser... É, só assistir o Homem-Aranha, hein? O Homem-Aranha, hein? O Homem-Aranha, hein? A raça pra cima? É, porque na verdade o Homem-Aranha, ele é direto e é assim. Não pode nada, não pode. A Silk é assim. A Spider... Ah, vai pra puta que pariu. Se ele quiser colocar a mão no pau e a rola acionar o gatilho do lançador de T, ele vai fazer porque ele é foda e é isso que faz. Cosplay é dele, tá ligado? É, mano. Eu tenho que cagar a regra. Se ele não quiser usar coquilha, ele não usa. Não, mas aí tem que usar. Tem que usar, senão vai passar. Tem um ligo engraçado, o silêncio, todo mundo meio que... É, não olhou pro pó. Mas será que é bom, né? É, não. Só se for... Spider Woman. E não precisa de coquilha. O segundo silêncio, todo mundo... Eu não concordo com isso, não. Eu acho o maior parte. Eu acho errado. Porra, cara. Eu acho totalmente errado. Não tem que ter essas paradas, não. Eu acho que tem que ser menos colado, eu acho assim. Não entendi, lógico, claro. Então, mas só abordando uma última coisa sobre o cosplay, é que, é isso, tem muita gente também que gosta de cagar a regra, de, por exemplo, ah, o cosplay do Homem-Aranha tem que ser o cara atlético, tem que ser o não sei o que lá, tem que ser forte. Homem-Aranha gordinho. Tem que ser o não sei o que lá. E é isso, aí muita gente, é, muita gente não. Esses caras que ficam ditando regra, meio que fica, meio que oprime a pessoa. Pra caralho, velho. Tipo, porra, eu não sou um cara atlético, nem nada, eu tenho um corpo normal, mas só que, é, o cara fica meio que exigindo que a gente tenha corpo de, tipo, deus grego pra poder ser o Homem-Aranha, não, cara. Mas aí tem muita gente que quer fazer o cosplay do Homem-Aranha, que talvez seja um pouco acima do peso, mas sente vergonha de fazer, porque fica, puta, vamos me zoar se fizer. Não, cara, cosplay é pra ser uma parada pra você, acima de tudo, é pra você se divertir, entendeu? Não é pra você... Se eu fizesse o Thor, eu ia ser o Thor, brincadeira. Ia ser o Thor com a cervejinha. Ah, mas aí você parece com ele, cara. Não, não, o da cervejinha, não, não. Da cervejinha. O deus do litrão. Não, porra, não. Deus do litrão. Com videogame assim ainda. Mano, mas é sério, é sério. Tipo, se a pessoa quiser, sei lá, fazer cosplay do próprio Thor, e tipo, sem peruca, careca. Tudo bem que às vezes vai ter gente que falar, você é careca. Sempre tem, né? Sempre tem. Mas, porra, cara, não importa igual, eu tenho um amigo, não vou citar nomes, que ele falou assim, eu tava... Um abraço, Thiago. Tô brincando. Tô jogando nomes aleatórios. Cara, Lua, porra, eu te falei lá nos bastidores, então vai falar. Vai lá, cara. Eu já não posso mais falar a história. Não, não, não. O Gil é. O Gil é certo, falei. Cara, ele... Quer fazer o cosplay do Miles Morales. Sim. Sendo branco. Ele falou pra mim assim, ele falou, porra, tá vendo? Cara, eu amo, eu tô hypado demais porque eu joguei o jogo do Miles. Entendi. E pelo personagem, cara, será que eu faço? Eu falei, ô, Gabriel, cara. Melhor não, faz quando era negra, né, cara? Falei o nome do cara, corta aí, velho. É que eu tenho TDAH. Foi mal, Leonardo. Por favor. Ô, Leonardo, faz os panteras negras. Mano, que bosta que é o TDAH. Falei o nome do maluco. Viu? Vai tomar o cu. Porra, mas ele vai gostar porque ele é gente boa pra caralho. Então, você sabe que... Rapidão. Miles é milhas em português, né? Miles é... Sim. Você sabe que aqui no Brasil o nome dele é traduzido, né? É quilômetros. Quilômetros Morales. Quilômetros Morales? É que nos Estados Unidos eles usam milhas. Nossa, cara, nossa, velho. Vocês têm uma métrica de ver se eles não usam. Miles. Esse cara é bom, cara. Esse cara é bom. Quilômetros Morales. Esse cara é bom. Ele é bom. Essa não, é o Quilômetros Morales. Ai, velho. Caralho. Eu falei... Nossa, filha maravilhosa. A milhas em milhas de estendendo. Já não é mais o Soul Trek. Desculpa, você tava falando sobre o... Não, mano. É que foi engraçado, velho. Obrigado. Foi, né? É que eu fiz uma outra piada que eu queria fazer, mas eu faço depois. Tá. Vou ver no quilômetros e milhas e... Enfim. Aí, beleza. E ele queria fazer esse cosplay e ele ficou com receio de comprar o traje pelo personagem... Ilegal a preocupação. Já começa por aí, né? É. Eu gosto muito, mas... Sim. Sim, sim. Tudo bem, tipo, sei lá, um exemplo. Pantera Negra, que tem também a luta racial. Não que o Miles não tenha. Sim, sim. Mas, enfim. Enfim, voltando. Sobre ação. Eu falei pra ele, cara, qual que é o lance do cosplay? O lance é, você ama esse personagem, você tá fazendo uma homenagem pelo personagem. Perfeito. Não importa. Perfeito. Você tá, tipo, usando o manto do cara e falando, olha como ele é foda, eu tô aqui. De certa forma, se identifica. E é isso. E, pô, hoje ele faz. Que legal. Só que, cara... Pode falar. Desculpa. O tamanho de essa peixeira. Mas, enfim. É isso, cara. É isso. Não, tanto é que... Legal você falar isso. Tem muito personagem que é gender bander, né? Que eles gostam de falar aqui, por exemplo. Ah, é um... Pega uma mulher... Sei lá, tipo... Uma menina, ela gosta de um personagem masculino, mas ela quer fazer esse cosplay, ela meio que faz uma versão feminina dele, entendeu? Então, da mesma forma como tem muita gente que, poxa, gosta de um personagem branco, mas é negro. E não tem o menor problema nisso. A parada é você tá homenageando o personagem que você gosta e tá ali se divertindo, entendeu? É só isso. Não tem que se preocupar assim. Esse é o ponto. Tá 100% certo. É, fica chato quando a galera... Eu acho que foi até por conta do hype e da grana, o pessoal começar a meio que definir regra, igual você falou, ficar cagar regra. Porque, tipo, só pode fazer por conta disso, porque senão mancha um mercado ou uma grana que eu tô ganhando. Não, cara. Aí você tá, na verdade, saindo do propósito, talvez. Porque tudo que, querendo ou não, entra essa questão de cagar regra, acaba tirando um pouco a graça do negócio. Porque a pessoa já não vai tá ali pelo propósito do que talvez o personagem representa, né? Aquilo que eu falei. Vou procurar e falar qual que tá mais no hype aí, qual que tá mais no hype aí, sabe? Mais no hype é você fazer um que você se identifica, né? Você vai fazer melhor. É igual, assim, o que eu penso, o pessoal fala assim, nossa, vai ter vários trajes, e acho que teve até, vários trajes do Homem Aranha sendo anunciado, usado, só porque o cara só comprou só pra assistir o filme do Noi Homem, pra entrar no hype. Só que, assim, imagina o seguinte, o cara, ele tem autoestima baixa, ele nunca fez isso, e aí ele vê a galera agitando, todo mundo vestido, porra, ele por ele mesmo ser tímido, ele não vai sozinho só assistir o filme, mas ele viu que tem a galera, então já é uma forma dele ter entrado no mundo do cosplay. E isso é muito foda também. Tem esse lado também, tem o lado do cara que só hype, ai, nossa, nem sabe, nem sabe que o Homem Aranha só tateia assim, entendeu? E aí, e aí, tipo, e tem esse cara que gostou, falou, pô, fiz aí, comecei com o filme, eu bato no peito, gostei por causa do filme, olha lá, e hoje eu tô fazendo cosplay. Que legal. É isso, quem tem os dois lados. Muito bom, muito bom. Eu fico contente de ver isso, porque isso se aplica basicamente a qualquer coisa também que você for fazer na sua vida, né? Coloca o pé no chão. Acho que a rede social dá uma impressão, muitas das vezes, assim, distorcida da realidade. Na verdade, muito, né? Com certeza. A gente tava falando sempre muito disso, então tomar um certo cuidado de, tipo, pô, eu tô fazendo isso aqui pra isso, porque é muito importante pra mim, porque é realmente legal, e é isso, né? Pensar, eu acho que a humildade vem muito em primeiro lugar, assim, de fazer pra você e fazer pra alguém também gostar e ser feliz. Eu acho que é aquela coisa clichê, né? Tipo, foca no seu, tá ligado? Você não precisa ficar se preocupando com a grama do vizinho e se fulano está fazendo tal coisa, porque eu acho que é isso. Se você focar no seu, coisas boas vão vir. É porque muita gente no cosplay fica muito hypada com, ah, que aí eu entrei no cosplay, agora vou conseguir parceria, vou conseguir não sei o que lá e tal, e a pessoa fica muito focada nisso, na parceria, que não fica focada, não presta... A pessoa fica muito focada na parceria, que ela não presta atenção na jornada, entendeu? Na jornada de, poxa, de você chegar no lugar, de você fazer amizade, de você conhecer todo mundo, de você se divertir, é isso, entendeu? E a pessoa acaba se frustrando porque não conseguiu nada disso e acaba saindo do meio cosplay, acaba falando, ah, não, só tem gente escrota lá, não sei o que lá, sendo que é isso, a intenção que você entrou não foi a das melhores, sabe? E é isso, eu acho que o que resume o mundo cosplay é se você está bem, se você está se divertindo, sabe? Eu acho que é isso que conta, não importa se o seu cosplay está igual ou, enfim, não importa se o seu cosplay está 100% fiel, o que importa é se você está se divertindo, entendeu? É isso que resume toda essa jornada, é isso, é o quanto que você se divertiu. Galera que está ouvindo esse podcast, né, cara, já fica, já dá até uma luz, faz um dum-dum-dum na cabeça, você viu? Já peguei o gancho. Para vocês, na verdade, para vocês, na verdade, pensar o quanto é importante, cara, se é para ti, cara, se te mexe lá dentro, assim, né, se pega contigo ali, vai que vai. Cara, não é à toa que a gente, a gente quando vai fazer o cosplay do Homem-Aranha, se a gente quisesse que realmente fosse só para mostrar, a gente colaria a lente, a gente não teria esse negócio que é um alívio para a gente, a gente só ia colar e dane-se, e a gente sofrendo dentro da máscara, porque tem muita gente que é isso, tem a frustração e, tipo, não tem o divertimento, que é isso que, que falta, é triste, mas, mano... Não, é, resumindo o que você falou, a pessoa, ela acaba enxergando o meio cosplay como uma forma de você lucrar, mas não como uma forma para você se divertir. Pois é. Entendeu? É, então, tá vendo? Fica aí a dica, né, cara? Eu, eu já ia para... O que está no hype? Agora vamos para uma próxima pergunta, qual que está no hype? Não está dando grana nesse negócio. Ó, ó, qual que é? Homem-Aranha, Homem-Aranha estará de volta dia 7 de setembro nos cinemas, então aproveita e já encomenda sua máscara aqui. E lembre que vai ter o terceiro filme do Deadpool. Nossa, verdade. E dia 7, dia 7 vai ter Thor. Eu vou fazer o cosplay do Thor quando ele está na frente dos erros. Brincadeira. Peladão. Entrar pelado nos erros. Não, não, e realmente, se alguém vier reclamar... Eu estava pensando em quem você é parecido, lembrei, é ele, é... Claro, eu já ouvi, já ouvi o bagulho. É a Thora. É a Thora. Não, mas é a melhor coisa, cara, tipo, você fazer o Thor dele peladão, se alguém vier reclamar, você fala assim, porra, está fiel o personagem. Se vier o segurança do shopping querendo você, porra, não, estou usando cosplay, caralho. É, eu não vou usar o meu de... É, eu não vou usar o meu de... É, eu não vou usar o meu de... É, o senhor não pode entrar armado aqui. Vai entrar de coquilha. Vai entrar de coquilha. Você falou de parecido? Ah, eu acho. Você falou, você parece com o cara? Ah, rapidão, só meio que mudando... Mas pode falar no off depois, se fuder é melhor. Só mudando de assunto, você falou que você ia perguntar o negócio lá da posição, Ah, tá, porra, eu vou fazer a pergunta aí pra todo mundo aí, ó. Ah, aproveitei. É que como vai dar gravado... Bloco bom pra pergunta, inclusive, é, já ia pegar umas perguntas aqui. Tá, uma pergunta aqui, ó. Você vai fazer a pergunta. É a primeira vez, o convidado vai fazer uma pergunta para os... Pra vocês, pra todo mundo, até pro Redan. Não, vocês sabem qual que é a posição? 120? 120? Não. Calma lá. Eu acho que já sei, vai, fala, fala essa porra, vai. Não, eu já vi que vai ser um quarto. Ô, pinça, pinça, pinça. 120. Então, vocês querem esperar um pouquinho, pensar... Não, Otávio, eu acho que... Você sabe? A posição 120? A posição da 120, posso falar? Pode falar, pode falar, eu tô pronto. Opa! Tá quente? Eu tô chutando. Não, não, não. É, tá quase. Já manda a punchline, já, velho. Eu vou falar. A posição 120 é o 69 com uma garrafa de 51 no rabo. Faz a conta aí, 69 com 51 das... Camasutras do podcast. É isso? É isso? É a matemática? É, esse é o pointline de 51 com 69? Por isso que é 720? Esse é o tente não ver? É que eu tô tentando pensar outra coisa pra eu não dar uma risada muito grande. Caralho, mano, o apoio envolveu, tá chatão. Não, 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 é porque eu botei muito expectativa nessa piada. Eu achava que ia ser, tipo, do caralho, desculpa, não. É porque... Porra, mano, é isso? É porque não, porque... É que eu sou ruim em matemática. Não, é que nem a verdade. Mas imagina que é um cento em vinte. Eu também. Era, tipo, você e mais... Essa é piada, mas... Você e um banco com vinte caras esperando. Sim, mas eu sou muito ruim em matemática também. Então, mesmo se você tivesse me contado, eu ia ficar meio que... Ah, velho, aí, ó. Por causa da matemática, seus burros do caralho. Se eu fosse inteligente nessa merda, todo mundo ia rir. Ela não entregar foi melhor do que ter entregado. Leva pra casa aí e estuda a posição. Espera aí, mas deixa eu fazer a conta. Cinquenta e um com sessenta e nove. Não, eu tô inadmissível isso aqui. Não dá, cê. Lógico que dá, porque, ó, cinquenta e um com nove dá dez, só. Eu fiquei com medo agora, porque... Caralho, velho, deixa eu ver essa... Dá, dá, não. Dá, dá, cê, tem vinte, pô. Dá, dá, cê, tem vinte, pô. Dá, dá, cê, tem vinte, tá certo. É, mano. Cinquenta e um com... Eu quero muito ver esse quarto. Não, mas é sério, mas é sério. Sabe por quê? Eu vou explicar, não, eu vou explicar, porque assim, eu tava meio retraído, porque eu pensei, caralho, será que eu posso falar até palavrão? Eu não esperava. Não, não, fica, foi culpa sua. Foi culpa sua. Só pra dar uma adena aqui, eu quero muito ver esse corte dele mandando a piada e todo mundo no silêncio, meio que... Mano, cês me foderam. Seus burros do caralho. Se vocês soubessem... Aquela cara de meter, né? Aquela cara de gol contra. Porra, mas na moral, se vocês fossem inteligentes, soubessem fazer a matemática, pra vocês entenderem, mas enfim. Ai, caralho. É que eu falei, mano, mas não ia dar 120, na minha cabeça vai dar 110. Caralho. Mas não, é 50%. Pô, então era a pergunta... É, eu também fiquei... 69 também quebrou. Mas cê sabe qual que é o rolê? É que assim, eu tava meio retraído, questão de falar palavrão. Certo. De falar umas merdas, daí eu falei, porra... Você falou rápido, mesmo. Eu já vou... É, não, eu já vou mandar essa. Falou. Essa de começo. E eu expliquei, eu falei, ô, Redan... Culpado dele, tá? Falei, Redan... Ele incentivou. Segui... Não, ele foi o arrombado do rolê. E ele ainda quer essa porção de corte, vocês vão meter essa. Vou ficar mal. Depois a gente pode pensar no seu cara. Mas enfim. Talvez a gente abra o episódio com ela. E aí... E aí, olha só, o TDAH é foda. E aí ele falou, não, Otávio, guarda. Deixa pra metade. Vai ser da hora isso. Deixa pra metade. Quando o episódio estiver lá em cima. Presta atenção, seu porra, que foi culpa sua. Espera um pouco. Quando for, você fala. Você mete. Eu falei, não, cara. É só pra... Pra abrir o gelo. É, é só pra quebrar um pouquinho o gelo. Aí ele vem, eu faço toda... Todo mundo, cara, de culpa, fazendo conta. Pra pensar na piada. Mas deu 120? Mas deu 120? Não, caralho. É o meia-nove com o vidro no rabo, porra. É só isso. É isso, cara. Todo mundo é com a... Tá bom, tá bom, tá bom. Calma, vamos voltar no foco. Minha namorada deve estar tendo um ataque. Porque ela é professora de matemática, tá ligado? Nossa, ninguém pegou, né? Caralho, tem que contar no dedo. É que o lance da piada, os meninos estavam falando aquela vez. É tipo, é... Puta, mano. A punchline, ela veio... Ela veio... Ela veio com efeito, entendeu? A bola veio como o Jabulani aqui no gol. É culpa do Redan. Não, sabe por quê? Porque eu acho que você hypou muita piada. Você demorou muito pra entregar a punchline. É, eu também acho. Eu também acho. Você carregou muito especial e... Você deu a ideia pra nós pensar. É porque eu tô... Aí eu pensar com o número, forçou eu fazer cálculo. Aí... É. Mas tá tudo bem. É que... Foi muito boa. Pra mim é não ouvir eu falar e ouvir mais, assim, a voz, né? Ah, tá, entendi. Aí é por isso que dá aquela travada. É TDAH ainda por cima, né? Não, tá, tranquilo. Aí, porra, foi culpa do Redan. A piada... Você é do ish, ish. Esse vídeo clássico, né, mano? Você tem vinte. Você tem vinte. A qualidade... Qualidade de vida da população. Muito boa. Ai, velho. Ai, cara. Eu vou tentar voltar no foco, galera. Como é que eu não... Só pra... Só antes da gente... Depois a gente tenta de novo. Só antes da gente voltar pro foco, pra gente, né? Pra gente já seguir a linha aí. Eu fiquei muito aliviado, cara, de quando o Otávio foi me falando sobre vocês, que, pô, vocês são uns caras, assim, mais slides, assim, bem quinta-série mesmo. Vai mamar o ovo dele depois. Vai dar uma chupada, sugada. Tá doendo. O saco de vocês tá doendo? Dá uma olhada aí, se já tá roxo. Eu acho que foi bom. Não, não, então. Pois é. Mas, tipo, eu ia perguntar pra vocês. Vocês namoram ou não? Tipo... Eu namoro. Você namora? Não comigo. Sim. Mas vocês namoram? Não, então... Eu namoro, eu sou separado. Não, mas a gente tem um relacionamento há muito tempo. Brincadeira. Se o solteiro, ele tem... Tá, é... Você tem problema com o seu namorado de, por exemplo, você ter algumas atitudes que ela considera infantis e dela ficar pistola, assim, né? Sim. Então, não, eu só tô meio que me abrindo aqui. Eu tenho meio que um problema. Vocês já assistiram The Office? Sim, claro. Então, tem uma fala do Michael Scott que eu acho maravilhosa. Que foi isso que ela disse. Foi isso que ela disse. Que, pra quem não sabe, tipo, foi isso que ela disse. É uma brincadeira que você faz pra qualquer frase que a pessoa fala pra você que dê pra encaixar numa conotação sexual. Por exemplo, nossa, que grande. Você virando a mesa, né? Nossa, que grande. Aí você fala, foi isso que ela disse. É, entendeu? Só que, tipo, cara, minha namorada odeia isso. Ela acha muito escroto. E quando eu comecei a assistir The Office, eu comecei a falar muito isso, muito isso. Então, qualquer coisa... Ah, nossa! É... Mas eu ia ficar puto que você falasse muito isso. Você virou um pokémon. Você só fala isso, só, cara. Fala, nossa, que gostoso. Fala, calma disso. Não, mas eu sei como é que é. Só que isso... É coisa aleatória. Não, só que isso foi um puta problema pra mim, porque... É... Isso. Eu perdi o controle de falar essa parada. Então, teve uma vez que eu tava no trabalho e... Eu tenho que pensar em outra coisa. É, então, o trabalho era em uma imobiliária, né? Fazer parte de uma equipe de marketing lá. E lá a gente fazia fotografia dos apartamentos. Então, a gente usava aquela câmera mega profissional, que é gigantesca, assim, né? E eu tava guardando a câmera dentro da mochila. E aí, de repente, apareceu o meu chefe e falou... Nossa, será que vai caber? Só fiquei meio que... Foi isso que ela disse? Foi isso que ela disse? Enfim, resumindo a história, eu tô procurando emprego. Tô mandando currículo aí, contrata, hein? Valeu. Já fala o LinkedIn aí também, que a gente não compartilha. Me segue no LinkedIn! Já tô enviando currículo. Caramba! Mano, mas eu achei que ele ia falar parkour, mas não. Foi isso que ela disse. Parcour! Isso é muito bom, né? Tem que fazer episódio só do The Office, porque aquilo lá é o constrangimento puro e a realidade. Isso que é bom. Pois é, realmente, eu não tinha me tocado que... É isso, o humor do The Office é aquele humor constrangedor. Que nem o humor do... É o humor que ninguém... É por isso, né? Que nem o humor do Otávio, dele contar uma piada e todo mundo ficar naquele silêncio constrangedor. É mais isso mesmo, né? Mas vocês ficaram porque vocês estavam fazendo conta. Vocês são burros, por isso. Faz um corte igual The Office depois. Você para um pouquinho nele, aí para um pouco na gente. Para um bobo aqui. Aí começa o músico. É, é... Nossa, maravilhoso. Corte perfeito. É isso aí. Vocês fizeram isso para mim também. Vocês fizeram isso para mim também. Eu ia rir, só que, tipo, nem... Já ia rir falando... Porra, não deve ter dado 120. A primeira vez foi isso. É tipo... Pra, tipo... Legal. É 120. É 119, hein? Mas o cara é muito burro. O cara é muito burro. É que nem aquele cara que fala que... É, ele é rápido com matemática. Aí o cara pergunta... Ah, tipo... Quanto que é 5 mais 5? Ele é 3. Aí o cara... Porra, ele falou... Eu sou rápido em matemática, não bom. Bem-vindo ao Boa de Gaston. É isso. A gente é lerdo e ruim. Perfeito. O meu tipo de gente. A gente vai entrar agora no período do programa. Que eu ia fazer algumas perguntinhas lá do nosso Instagram. A gente abriu uma caixa de perguntas. Vamos pegar algumas, selecionar e mandar para vocês. Algumas eu já vi. Eu dei uma olhada por cima e já vi que vocês já responderam. Teve muita coisa já. O pessoal perguntou... Cadê? Alguma coisa que vocês já falaram. Vocês falaram em coisas... Histórias engraçadas que aconteceu no mundo do cosplay. Vocês já falaram. Foi muito bom. Até mais. Vocês começaram... Benichel. Benichel. Vocês começaram a falar de... É o título do episódio. Do rentável, né? De como é ganhar. O pessoal também falou qual a melhor forma de ganhar dinheiro com o mundo do cosplay. Ah, sem dúvida. Então... É mais eventos mesmo? É... Only Fans. Então, é uma coisa mais complicada você viver de cosplay. Eu conheço muita gente que consegue viver de cosplay, que tem agência de personagem e tudo. Eu acho que é algo muito arriscado. E essa pergunta que mandou foi o Guilherme, tá? Tá. Então, Guilherme, muito obrigado pela pergunta aí. Um beijo no seu coração. Um beijo no bumbum. Nem sei o que é o Guilherme. Mas, enfim. Eu acho que é algo muito arriscado. Eu admiro muito a pessoa que consegue fazer. Mas, na minha opinião, eu gosto de algo assim que... De ter um emprego no qual eu me sinta seguro. Então, por exemplo... Então, eu sou... É... Meu hobby é cosplay, mas só que eu sou o diretor de arte. Eu sou o tipo designer. Então, eu já tenho o meu emprego e o cosplay é apenas um hobby, sabe? Eu acho que sim. É possível você viver disso, mas é algo que é difícil, sabe? Porque ainda mais agora que está começando a dar dinheiro e tudo. Muito mais gente quer entrar também para ganhar dinheiro para pegar job. Tanto em festa quanto em shopping e etc. Então, eu acho que é uma coisa mais difícil. Mas, por exemplo, você consegue conseguir dinheiro trabalhando com... Pegar uma piticas da vida. Tipo, que loja é rico ou então trabalhar com festa. É mais assim, trabalhar com evento também, de você ser chamado, de você trabalhar em stand. Só um último exemplo. Quando eu extraí o meu traje do Homem-Aranha na CCXP, a Planeta de Agostini me chamou. A Planeta de Agostini é uma editora. Que legal, que legal. É, tipo, que eles fazem colecionáveis. Eles estavam fazendo da Marvel e de Star Wars. Aí foi mega legal que eles montaram um stand gigantesco assim na CCXP. E um lado era a Marvel, né? Que tinha um prédio assim, que aí eu ficava meio que em cima para fazer as poses e tal. E do lado tinha uma réplica da Millennium Falcon, da nave do Han Solo. E aí eles contrataram o Chewbacca, que o cara realmente... Ele tinha aquele andador que te deixa ficar com dois metros de altura. Tipo, uma perna de pau de circo. É, tipo isso. Exato. Que nem o Roberto Carlos. E aí você fica altão assim... Sim, sim. É, só que o dele é um solo. Igual o Kid Bengala também. É, aí você fica altão e, cara, foi muito legal, sabe? E, poxa, deu uma puta grana legal. Mas isso é uma coisa assim, um em um milhão, sabe? Eu não recomendaria. Mas, se você realmente quer seguir essa carreira, mano, taca-lhe pau. Que legal, muito bom. Taca-lhe perna de pau. E vou aproveitar agora uma dúvida minha. Eu vi que você citou a Peticas. E eu vi no seu Instagram que você tem criador. Sim, sim, sim. E da Iron Studios, né? Não que eu queira me gabar, mas... É, mas pode se gabar, fala um pouquinho deles aí, porque... Porque são duas empresas que a gente ama de paixão, segue e consome. Sim, já tô até vendo. Aproveita e pega o Minico ali também, que o Minico é da Iron Studios também. Não, a Minico, pra mim, é a minha paixão de verdade. Ó, o Coringa, a Lerquina, pode, por favor, pelo amor de Deus. O que é o Minico? Pega o Batman, o Batman. O Batman ali. É o que é o Funko? É tipo um Funko sonido. Não, calma lá. Calma aí, calma aí. Essa peça é minha. Você limpe sua boca, porque Minico é muito melhor do que Funko. Eu já quero a boca. Mas a gente ama os dois. Eu só tinha usado essa parte. Márcio Rohn, um forte abraço pra você. O Márcio Rohn é o criador do Minico, o ilustrador, né? O nosso grande amigo aí. É ele quem produziu, né? É incrível. Quem criou o primeiro design dessas peças. É incrível. Agora, aproveitando, eles estão com uma puta coleção legal agora, que estão introduzindo mais personagens da Marvel. Eles começaram com DC e agora estão... Do Hulk? Tá sensacional. Agora eles anunciaram o Doutor Estranho. A gente tava falando de Doutor Estranho, né? Sim, sim. Aí a cena dele com o Darkhold, que é o livro... Não, mentira. A cena que ele vai lutar. Que foda, né? É verdade. Anunciaram ontem na live da Iron lá. Caraca, meu Deus. A batalha sonora? Dois que eu quero pegar. Um que eu não consegui pegar deles foi o T-Rex. Nossa, o T-Rex é incrível. Que péssimo. Então você assiste Jurassic Park, né? Mano, minha família. Então, aí eu consegui job de Ian Malcolm, né? Eu faço o Ian Malcolm do Jurassic Park. E, cara, aproveitando pra falar do Jabá, no Jurassic Park Burger Restaurant, que é excelente. Não sei se vocês já foram, já tiveram oportunidade. Cara, é sensacional. O lugar tem três andares. Além de fazer hambúrguer, eles também fazem pizza. E o lugar é completamente decorado. Então, cara, você já entra na sala principal, no hall principal, que tem as mesas ali, você dá de cara com um fucking T-Rex, tamanho um pra um, né? Escala um pra um, tamanho real do T-Rex. Que foi gravado. Exatamente. E é muito legal, porque eu acho que eles devem ter um sensor que quando você passa, ele já meio que... Daquele grito lá, tá ligado? E é muito bom. Bom, e cada andar é decorado de acordo com o filme do Jurassic Park. Então, tem a primeira saga, aí tem a... Caralho, que genial. Eu acho que a parte de cima já é mais decorada com a parte do Jurassic World, né? Que é... Dessa franquia nova, assim, né? Dessa nova franquia. E o lanchão, top. É, bonzão. Excelente, excelente. Pizza e hambúrguer, Jurassic Park Burger Restaurant, indico completamente. Ele fica onde? Lembra de cabeça? Eu vejo depois no Maps. Muito obrigado. Eu já pego aqui... Link na descrição. Vai aparecer aqui embaixo, né? Você pode seguir aqui no... Não vou pôr não, muito trabalho. Não estou aqui. O editor disse que não, mas você sabe. Mas falando sobre a sua pergunta, como a gente tinha falado sobre isso antes, muita gente acaba entrando no hype de, caramba, vou conseguir parceria com loja e não sei o que lá, e às vezes acaba não conseguindo e acaba se frustrando com isso. Quando eu comecei com cosplay, a minha intenção sempre foi postar pra zoar, entendeu? Tipo, brincar. Ah, poxa, é um hobby meu, é uma coisa gostosa, é uma arte que eu posso mostrar o meu respeito, o meu carinho por um personagem que eu gosto. Então, é isso. Eu comecei a me esforçar pra fazer cosplays muito bons, né? E, querendo ou não, mais cedo ou mais tarde, você acaba tendo uma visibilidade, ainda mais pela questão das redes sociais. Sim. E... O cachorro vai atrapalhar aqui? Fica latindo. Ele já é quase um terceiro convidado, assim, né? Às vezes ele aparece. Acho que na próxima temporada esse talvez não tenha corrigido. Ele vai ser o convidado que... Sim, sim. Inclusive é o Rex. Obrigado, Rex. Valeu aí que você o aviso. É isso. E, querendo ou não, mais cedo ou mais tarde, se você faz um trampo legal e você se dedica nisso, você vai plantar esses frutos, sabe? É isso. A parada é você focar no seu, sabe? Que aí foi isso que aconteceu. Aí eu consegui primeiro ter a parceria com a Peticas, né? E é isso, cara. Tudo que você... Tudo que entregarem nas suas mãos, você pega e se esforça pra fazer o melhor. Porque as pessoas estão vendo. Apesar de a gente meio que pensar assim, puta, tô... Criando um conteúdo mega legal e ninguém viu... Não, cara. Existem pessoas que estão vendo o que você tá fazendo. Isso é muito bom. Então é isso. Então continua insistindo. Comecei a criar vários conteúdos pra Peticas. É como... Na verdade, eu já tive um canal no YouTube também, que a gente fazia sketch cômica. Então eu já tenho muita experiência em criar roteiro. Já meio que ter essa veia cômica pra fazer coisa idiota. Enfim, é... É a porta dos fundos, né? Quase que eu me inspirava muito no porta dos fundos, assim. Pra criar conteúdo, pra... Enfim. E aconteceu... Eu já tive. Não, brincadeira. Segue o baileiro. Porra, eu já tava assim... Ah, ele viu. Ele assistiu um vídeo mesmo. Nossa, por que eu fiz isso? Eu me senti mal, brincadeira. Mas talvez eu tenha visto. Peraí, você se inspirava no porta dos fundos? É. E aí, por eu já ter tido essa experiência de estar escrevendo roteiro, de criar coisas voltadas pra um conteúdo mais cômico... Sim, sim. Eu misturei isso com o conteúdo da Peticas. E assim, foi meio que aparecendo mais. E assim surgiu a oportunidade de virar um insider da Iron Studios. O insider é como se fosse... Em resumo, é como se fosse um embaixador, né? É um influencer que vai falar sobre a marca. Eu ia falar, cadê o Batman? Cadê o Batman? Já devolvi já. Ah, não. Tá bonitinho. Ele já tá com preguiça. Ele tá com preguiça de pegar de novo, porra. Zaganai. Não, tô zoando, não. Não sei, não. Então, aí o insider, ele serve como o embaixador da marca. Então, ele vai mostrar os produtos. Tá pesado isso aqui, cara. Pega não. É melhor pegar o Batman. Obrigado. Ah, pode ser a Harley que a gente não mostrou aqui. Ela é muito bem feita também. Pra mim, o detalhe da minha calça. É muito legal. É o seu degradê do cabelo. É um carinho, é um detalhe diferenciado. Só voltando aqui pro negócio. Aí o Insider, ele é um embaixador da marca, né? Então, ele vai usar a plataforma que ele tem pra poder falar sobre os produtos que serão lançados sobre... Pra falar sobre os produtos que serão lançados da marca e etc. E é isso. Surgiu essa parceria e, poxa, posso falar que é incrível estar trabalhando junto com eles, junto com a Peticas. E é isso. Sempre foquei no meu. Nunca precisei me preocupar de, ai, fulano tá fazendo... Fulano tá fazendo conteúdo igual o meu. Então, eu tenho que fazer melhor. Não. Sempre procurei fazer o meu melhor. Perfeito. Entendeu? Eu acho que, em resumo, pra coisa do cosplay, eu acho que é você focar em não ser melhor que os outros, mas ser melhor. Boa. Simplesmente ser melhor. não ser melhor que os outros. Mas você ser um cosplayer melhor. Esse corte tem que viralizar pra todo cosplayer, filha da puta. O Márcio fica com esse paitinho. Já ouvi. Continuação. Essa vai, mesmo. Essa vai. Essa vai. Então, aproveitando pra mandar um abraço, Iron Studios, Peticas e Márcio Rum, um forte abraço pra vocês. Um beijo no coração. Muito obrigado pela parceria aí. Márcio Rum, vem cá também, bateu um papo com a gente. Aliás, Márcio Rum, queremos você aqui pra falar sobre os seus futuros projetos aí. A gente é nerd, a gente gosta de papo nerd, vamos conversar. Exato. Então, o Márcio Rum, ele é o ilustrador, né? Então, no caso, é ele quem cria o design dos minicôs. E aí, né, tipo, eu acho que deve ter o modelador 3D pra criar o modelo. Ele mesmo, o Márcio Rum, que pinta o protótipo e é mandado pra esse modelo pra China. E aí, os caras meio que repintam lá pra poder criar, né? Ele faz o piloto, né? Ele faz o protótipo, no caso. Isso, que legal. Ele idealiza e é toda a identidade visual, né? Não foi a toa que eu tava falando, ah, os Funkos. Você liga por conta até de toda a linha de Funko que a gente conhece. Mas olha como é personalizado. Não, Funko tem bastante Funko também. Não, mas você olha pro questão da personalização e caracterização do personagem, vem um desenho, uma linha própria ali, né? Cada um, ele carrega um. O Cartoon, é um Cartoon, uma estátua de Cartoon. Isso que é legal. Exato. Mas falar de construção é falar do Otávio também, que ele monta umas parças. É aquela da Spider-Gwen que eu tenho, você chegou a ver? É a Spider-Gwen, não. Não, aquele que é de ferro pesado? Não, não. Não? Essa é a estátua que você tá falando? Não sei. É, eu não sei. Eu acho que faz parte do Funko essa daí. Essas daqui não. Que ela é mais assim, só que a cabecinha também... Caralho, esse tipo... Ela é pesada. Olha o Márcio Morales. É. Caralho, mano, Márcio Morales. Ele tá usando o... Tá, porra, velho. Quilômetros Morales. Mano, quem que picou ele? O Léo Strun ou a Aranha, caralho? Caralho, então... Tamanho da criança. Hormônio movendo pro Miles. É o Tarantula que foi. É. Tarantula do... Da... Ah, eu perdi o time da piada, foda-se. Do Harry Potter? A expectativa... Eu ia só levantar a bola, na verdade, porque a gente tava falando da construção. Sim. Do quanto esse trabalho artesanal, ele realmente... Ele tem que ter uma dedicação. Até porque o Otávio, ele sabe muito bem disso, né, Otávio? Você quando pega as peças pra poder montar. Demais. Demais. Demais! Igual esse do Deadpool aqui, tem alguma que você ainda pretende fazer e ainda não fez? Porque, putz, mano, eu tô querendo muito fazer, queria... Tipo essa aqui, ó, dessas cabeçotas. Cara, que eu ainda vou fazer, isso é fato. Eu quero começar aí pro lado de... Estátuas. Só que mais... Não, não estátua tipo... Sei lá. É estátua pra seis. Igual o Groot, tamanho real. Ah, tá. Ah, legal. Tipo o Groot, aquele... O adolescente. Sim, sim, sim. Tamanho real. Essa daí já é uma peça que eu e o Henrique a gente já tá bolando pra fazer. Sei lá, o Homem de Ferro em tamanho real também. Legal. A gente tá querendo ir pra esse lado um pouquinho maior. Fazer, sei lá, a Manopla do Infinito em tamanho real. Que é tipo... Sim, 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 sim. A gente vai pra esse lado. Show. Mas é isso. É um desafio. Todo artista que pinta, que faz alguma peça, que modela, sabe que é um desafio, mas a gente faz com amor e paixão. Por isso que sai essas peças maravilhosas. Maravilhosas. Lindo demais. Muito bom, né? É. Eu vou mandar mais uma pergunta, tá? Porque a gente já tá quase no finalzinho do episódio. Mas... Eu já percebi que ele já tava meio que... Muito bom, muito bom. Puta, mas os caras não param de falar. Não, mas se pudesse ir direto em ti, né? É você que edita? Eu que edito. Não, é mais porque... Duas horas de edição. Carole. Não, são a câmera na vez. Cinco? São quatro ou cinco? São quatro. 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 Não, eu já tô... Caralho, mano. E tipo, rápido, é tudo... É todos os vídeos na mesma timeline? Tipo... Eu monto a cinco timeline, né? Mas você usa o Premier ou você usa o After? Eu uso o Vegas, mano. Foda. Ele é foda. Tá vendo aí? Não, vamos levantar a bola desses três caras aqui. O Premier, ele é muito melhor na velocidade de rendenizar. Sim, sim. Mas o Vegas, eu acho que é mais rápido pra editar. É porque eu sou putinha da Adobe. Aí, tipo, quando eu falo Vegas, eu fico meio que... É porque eu aprendi nela e tô nela até hoje. Você pode fazer o Multicam, assim, é muito mais prático. O modo de cortar... Não, pode crer. Tudo rapidão. É porque o Premier, você não consegue clicar no meio da timeline, nem a régua da timeline. Tem que clicar em cima. Sim, é... Eu clico nela, tu cortou, cortou, cortou. É, bem paia. E é prático pra você cortar, arrastar. Pode crer. É igual ele falou, é corte rápido. Aí vai lá. Montina, escoites. Nossa, olha que irônica você. Sua apelida agora é Sony Vegas. Corta rápido. Que irônica. Ainda mais prefere o outro. A Raquel Lanigra perguntou pra gente. Valeu, Raquel. Ainda existe muito preconceito com a galera que investe na área? Em cosplay. Eu acho que existia mais antes. Mas hoje em dia, como... Até mesmo a própria cultura pop, né? Hoje tá popular. Hoje todo mundo assiste filme de super-herói. Hoje todo mundo conhece sobre isso. Antigamente, né? Não querendo ser machista nem nada. Mas tipo, antes era só... A gente não conhecia tantas meninas que falavam sobre isso. Hoje em dia, todo mundo fala sobre isso. Todo mundo joga videogame. Então, antes tinha bastante. Mas ó... Não só de menino, mas de todo mundo. Tipo, o cara que achava zoado coisa de cosplay. Antes tinha bastante. Mas hoje em dia, tá algo mais aberto. Mas existe um pouquinho de preconceito, sim. Mas quando a pessoa para pra conhecer o mundo cosplay, ela vê... Ela começa a ver o propósito do cosplay em tudo que a gente tá fazendo, sabe? Então, é aquela coisa que... Antes era muito zoado na internet. De, ah, o cos pobre. Que aí, tipo, aquele cosplay mal feito. Mas hoje em dia... Até mesmo as pessoas estão se dedicando muito pra fazer um cosplay legal. Então, acho que hoje em dia isso é algo que tá sendo mais respeitado. Mas ó, só uma coisa. Teve uma situação que aconteceu comigo. Faz muito sentido isso. Eu tava andando na BGS com um cosplayer. E o cosplay dele é foda. Não vou falar personagem, senão vai ficar muito na cara. Boa. E tava passando uma outra pessoa com o mesmo cosplay que o dele. Só que feito, tipo, a máscara de papelão. Sabe? Uma coisa mais artesanal. Sim. E ele que usa impressão 3D. Que também é cosmaker. O cosplay dele é igualzinho. Só que assim... Não é que o dela tava inferior. Pô, é que é tudo questão de prática. É tudo questão de... Você construiu uma coisa. Daí ele pegou e olhou e falou assim... Nossa, que feio, mano. Como é que eu sei que saí de casa com um negócio desse? Nossa, que ridículo, mano. Então, em minha defesa... Quando eu falei... Sacanagem. Não fui eu não. Não fui eu não. O cara que se entrega. Juro, não fui eu não. Pelo amor de Deus. Cara, cara, eu tô... Porra, mano. Eu não ia falar que era você. Agora, então, o Redan... Aí ele pegou, ele olhou pra ela. Tava de... Tava de sub... Tava de sub zero. O Scorpion azul. É, eu acho que depois desse melhor, né? Eles vão dar... Cara... Não, mas é sério. E falou essas coisas. E tipo, eu falei... Não, cara, é... Não é assim. Às vezes você não sabe... Como é que é? Às vezes a pessoa não conhece nem, sei lá, um tech bond. Pois é. E aí a pessoa, tipo... Sabe? Enfim. É isso. Uma coisa extremamente errada. Esse lance do... Até do preconceito com os pobres cosplayers por conta de... Enfim. É porque, resumindo, cara. O brasileiro faz cosplay usando lixo, tá ligado? Se você for comparar com um gringo, os caras têm muito mais acessibilidade a materiais... A própria casa já tem ateliê. Melhores, etc. Então a gente se vira com o que a gente tem, cara. O que importa é o que a gente está fazendo. É isso. Exato. Sabe? Muito bom. Eu comprar resina, só compro em São Paulo. Porque aqui em São José Velho... Assim, a resina que a gente utiliza... Sim. A gente utiliza silicone, melhor. Sim, sim. Para tirar molde. Porque eu vou tirar molde de vocês ainda. Daqui a pouco a gente vai deixar aqui em semana mesmo. Moldcast. Moldcast. Muito show. Muito show. E é isso. Eles têm mais facilidade lá. Só que aqui... Então, Raquel é o nome da menina, né? Raquel. Então, esperamos ter respondido a sua pergunta aí, Raquel. É, Raquel. Valeu aí. Obrigado. Mais uma perguntinha agora. Foi o Juan que mandou. Boa. Juan. Grande Juan. Ele falou... Qual personagem vocês ainda não fez, mas querem fazer? Eu vou deixar o Otávio responder essa pra minha orelha. Boa pergunta. Eles começaram perguntando pra gente. É. O que a gente faria agora? Qual que vocês querem fazer e não fizeram ainda? Nossa. Tem tantos. Olha, um deles, mas isso é... O Otávio Criança ia achar isso muito foda. Sim. É o Yoga do Cavaleiros do Zodíaco. Ah. Legal. E é uma construção. Ia ficar sensacional. E eu ainda vou fazer, ainda vou fazer. Sim. Então, na verdade, eu tinha conversado com ele porque... Nossa. Essa é a parte que o pessoal começa a zoar. Eu nunca assisti Cavaleiros do Zodíaco. Calma. Ih, não vai fazer. Calma, espera, espera, espera. Mas, tipo, eu nunca assisti, digo, de acompanhar desenho um... Episódio um atrás do outro. Eu assistia muito picotado. Às vezes ligava e tava passando. É, e tava passando e tal. E eu sempre achei a estética do Cavaleiros do Zodíaco muito bonita. Eu acho muito bonitas as armaduras. Eu acho... Enfim. Incrível. E eu comecei a assistir agora. É complicado porque, cara, se você pega um anime, cara, tipo, lá dos anos 90, era feito pra criança. Então, era... Cara, cada episódio era... É igual o Dragon Ball. Sim. Cada episódio era demorado. Os caras ficavam gritando um com o outro. E... Enfim. É... Comecei a assistir agora. Tipo, tô achando muito legal que essa dinâmica dessa questão da amizade, né? Cavaleiros do Zodíaco falam muito sobre a amizade de você. Sim. É, tipo, da vida pelo seu amigo. Entendeu? Apesar do Otávio não merecer. E... Tá doendo o meu saco, pá. E aí, quando eu tava assistindo, eu fiquei assim, caraca, pô, cara, eu tô com muita vontade de fazer o Ceia do Cavaleiros do Zodíaco. E aí, eu virei pro Otávio e falei assim, Otávio, então, cara, vamos fazer? Aí, o Otávio falou, pô, mano, eu sempre quis fazer o yoga. Perfeito. Agora a gente tem... Agora a gente tem que... Tem uma meta. Agora a gente tem que... Agora a gente tem que... Agora a gente tem que achar o chum pra fazer o... Pra fazer o... Pra fazer o... Porra, não, não, não. Pra aquecer ele. Corta isso aí, cara. Até por... Pra dar uma encoxadinha nele. Não, corta isso aí. Mas eu queria dizer que... Entra aqui o chum. Aí eu... Chegou! Deixa eu dar uma esquentada nessa sua corrente de Andrômetro. He's not the father! Aí, olha, tá lá, tá lá, eu de yoga com a gente assim. Isso ela disse. Isso. Foi isso que ela disse. É isso. É maravilhoso. É... Mas um dia a gente vai... Vai fazer... Não, ia ser. Isso aí é certeza, cara. Quero bem sair, quero bem sair. Tem vários. Pô, acha todos... Todos os cavaleiros, faz as roupas, que eu vou fazer as fotos. Isso eu tenho certeza. Já não ia, já é do mundo. Já ia, pô. Já ia, já ia, né? O... Power Rangers também é um dos... Ah, Power Rangers também é um dos... Força Animal, eu queria fazer o preto. Vocês têm quantos anos? Vocês são de... É... Eu tenho 20... Esse é o preto. É... 28. Vou fazer 28. 28. Eu daqui a um mês faço 27. 27. Ah, então eles cresceram na mesma época que a gente, de Power Rangers, então. É porque todo mundo sempre fala dos clássicos, mas depois tiveram... Eu sou mais novo. Ah, o Força Animal é... É... O primeiro que eu lembro bem foi do... Do Space, né? Do Espaço. É, no Espaço. Que eles tinham uma vez. Tinha assim, ah, Power Rangers, Power Rangers! Os dinossauros lá. Isso, isso. Os dinossauros. E tinha a moedona e tal. É, isso. É, aí tinha, eu acho que o Força Animal, aí depois teve o... O Força Animal foi tipo em infância. Então, Tempestade Ninja, eu sou apaixonado. Esse é muito bom. Esse é muito bom. Isso. E depois o Dino Trovão, depois disso eu parei de assistir. Aí já passou da validade. É, aí veio o Dupi. É, aí veio o Dupi. Eu lembro que veio um segundo que eu falei, eu acho que agora eu tenho que parar. Eu acho que é o SPD. É o SPD. É o SPD. Aí você também não viu, não? Hum, vinha um carro, cachorro que falava. Não, não, era muito... Só tô não abrindo. Era muito tosco, porque tipo, acho que o chefe deles, né, que é o Power Ranger Supremo lá, era um cachorro. Era o cara com uma cara de cachorro, aquele Power Ranger, não sei o que lá. Ah, sim, sim. Era uma voz mó grossona. Só que na hora que ele se transformava em Power Ranger, o capacete dele ficava igual ao normal, assim. Igual de gente. Só que o cara era um cachorro, o cara tem focinho e os caras. O Lion Man fez. E shell. Pronto, tá ligado. Ah, vai. É um pen e shell. Tá ligado. Mas, só respondendo ao que você perguntou de cosplay que eu quero fazer, eu quero muito fazer o Wolverine. É, o Wolverine clássico, né? O Wolverine. Já até comecei a providenciar... Roupa marana, né? É, já até comecei a providenciar a roupa, só que... Com máscara, aquela que faz o chão? Sim, sim, com um negocinho assim. Só que é aí que a gente entra nessa questão de... Ah, a pessoa se incomoda de não estar no físico, porque... É isso, o Wolverine, cara, o braço dele... Fala essa história, tem história. Eu não sou baixinho o suficiente. É, não... Porque, tipo, aí a pessoa fica meio que assim, ai, puta, eu não sou tão forte. Porque, é isso, o tamanho do braço do Wolverine é o tamanho das nossas quatro cabeças juntas. Eu acabei de falar que eu falei o Kratos e eu sou... Tá ligado. Mas aí que tá, tipo, eu sou uma pessoa perfeccionista, eu sou chato com isso. Tipo, eu sei que, ah, se eu tiver que usar o cosplay do Wolverine em evento e não tá com o braço legal, mano, foda-se. Eu vou usar porque eu acho legal o personagem. Aí, é... A minha costureira começou a fazer a roupa e eu postei no meu story lá, tipo, eu usando a roupa e tal. Só que é isso, tipo, eu não tô com o braço igual do Wolverine. Eu sei, caralho. E aí, cara, chegou um cara e comentou, e perguntou assim... Ô, aqui... Vem cá. Vem cá, vem cá, meu amigo. Você vai usar... Você vai ficar forte com o braço aí ou você vai usar assim mesmo? Porque você tá parecendo uma bicicleta. Assim, porque eu imagino que todo o cara... Imagino que o cara é bombadão. É isso mesmo. Eu imagino já. É, aí eu fiquei... Eu fiquei de uma puta, né? É o frangorini? É o frangorini? É sério, eu fiquei puto. O Redan sabe, eu fiquei puto com isso. Eu tirei print. Eu falei... Calma, não, peraí, calma. E Fildura testou no cu. Não, aí o cara tá falando assim... Pô, então você vai crescer esse braço aí ou você vai usar assim mesmo? Porque você tá parecendo uma bicicleta. E aí, eu tirei print. Aí eu meio que... Apaguei o nome do cara pra não... Não dar ibope nem nada. Eu achei. Só que aproveitei. Vamos lá. O plot twist. Era o Otávio. É esse merda aqui. Mas, ó, sabe qual que era a bicicleta dele? A Monark. Mas, ó, sai daqui. Enfim. E aí, eu tirei o print, né? Apaguei o nome do cara. E só meio que... Comentei e falei assim... Pô, gente, então, tipo... Meio que compartilhei um pensamento que eu tenho. Cara, se você... Independente do biotipo que você tem, cara, usa o cosplay que você quer usar. Independente do que esses idiotas vão falar, entendeu? Meio que postei assim. Aí, cara, uma hora depois chegou o cara e falou assim... Não, cara, não. Eu achei que você tava zoando. Porque você é o cara que, porra, você sempre tá fazendo piada, não sei o que lá e tal. Só que... Você é o Léo Lins? Ele tá fazendo negócio aqui. E aí, é... É aí que entra esse problema também da rede social. Porque quando você escreve uma mensagem, você não tá mostrando o tom que você tá falando. Então, apesar... Não, aí depois... Ele mandou um áudio, né? Não, aí depois eu até conversei com o cara e tal. E... Ficou tudo bem. Não, aí... Não, ele quer te matar hoje. Não. E virar a bicicleta no seu rango. Não, aí, tipo, aí o tom que o cara escreveu, ele escreveu meio que brincando, como se fosse... Brother, assim, nosso, zoando e tudo. Só que, porra, eu nunca conheci... Não conheço o cara. Tipo, eu não tenho a menor intimidade com o cara. Se o cara chega e fala uma parada dessa, você não vai interpretar como... Ah, o cara tá zoando, cara. Você pensa que o cara tá tirando uma com a sua cara. Aí você fica meio que, porra, irmão. Aí eu virei pra ele e falei assim, cara... Aí ele até falou assim, não, porra, eu gosto do seu trabalho pra caralho. Não queria te ofender em nada. Só que eu falei assim, não, cara, mas tipo, porra, eu entendi essa questão da zoeira, mas, cara, a gente não tem intimidade. Tipo, você não pode chegar pra uma pessoa e falar isso e achar que ela... Só porque ela fica zoando que ela vai levar na esportiva. Ele vê seus vídeos ou vê suas publicações tantas vezes que ele sente íntimo de você. Só que você não acompanha, tipo, sabe? Você não sabe nada. Não, a conta que ele mandou mensagem era de um restaurante de sushi, caralho. Eu fiquei, porra, é um sushi me zoando? Porra, aí a foto é um sushizinho assim. O melhor cosplay é o sushi, tá ligado? É, o sushi, filho da puta. Enfim, mas aí... Talvez ele te chamou de bicicleta porque ele quer montar em você? Valeu, valeu. Isso, tá isso aí. Será? É, foi melhorzinho, acho. É, o cara tá me chamando de bicicleta porque ele não viu a mãe dele montada em mim ontem. Tá ligado? Ele não viu meu guidão! Você piorou, Rita? Minha sua mãe montada em mim. É, tu piorou, não, não. Aí, volta, 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 volta. Não, a piada tava certa, a mãe montada no cara. Tá certa. É, se o cara... É, tá certa. Não, 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 mas aí não queremos abaixar o nível aqui, meu jovem. Mas, só resumindo, aí o cara... Aí foi isso, aí foi tudo... Que nem essa parada da treta do mundo cosplay, que é tudo mal entendido. Foi isso, aí foi uma parada mega desnecessária, tipo, um clima mó de merda e tal. Eu falei assim, porra, irmão, beleza, mas, porra, não é legal, não faz isso, entendeu? Zoa com quem você tem intimidade pra você poder falar uma parada. Porque muita gente acaba levando isso a sério, de, tipo, ser zoado e tal, e acaba meio que deixando de fazer o que gosta. Eu tava na CCXP, sei lá, tipo, 2019, antes da pandemia, e aí eu tava perto de um cosplayer de Batman. Só que o cara, ele... É, o cara tava fazendo o cosplayer do Ben Affleck, lá, que é aquele Batman todo parrodão, assim. Então, Frank Miller e tal. É, do Frank Miller. Só que o cara era magro. E aí, tipo, passou um filho da puta e falou assim, É, Batman, tá mó magrela, hein, porra! Aí o cara foi embora. E eu fiquei, caraca, mano, que filho da puta. Mas, enfim, aí é isso, cara. Muita gente acaba ficando desmotivado. Que filho da puta, foi engraçado, mas o cara foi um cuzão. Aí muita gente fica desmotivado por causa disso, entendeu? Então, porra, não precisava, sabe? Enfim, é isso. Você tem que, primeiro você tem que virar bodybuilder, depois você tem que virar cosplay, caraca. Porra, já é difícil ser os dois. Já é uma merda, você cosplay, que você gasta dinheiro pra caralho pra fazer as paradas. Você tem que ficar pagando o Otávio pra ficar fazendo o molde das coisas. Pô, caro pra caralho, silicone, porra. Não, mas, tipo assim, é... Desculpa, eu queria soltar isso do meu peito. E tava segurando faz tempo, já. Dá um desconto, né? É. Dá um desconto nos dois. Dá um desconto nos dois. Eu ia falar um negócio, porra, mano. Não dá um desconto, hein, mano. Os caras começam brigando muito. Você não dá um desconto, porra! Acho que seria prudente aqui. Já pedi quatro vezes. Você quer desconto? Faz o sim, então, caralho. É o melhor desconto. Você acha que eu vou te dar desconto? Nossa senhora! Não, tipo, eu não entendi o que ele tinha falado. E esse foi? Mas, enfim, resumindo... Deixa eu só terminar o meu negócio assim. Mas também tem um outro ponto também da pessoa... Tipo, entender que, porra, tu vai fazer cosplay? Cara, tu vai ouvir até pior do que isso. Não que, tipo, ai, você tem que... Mas, porra, ficar mais preparadinho. Sabe? O cara falou... Pô, tu vai tirar... Eu não tirei meu traje do Homem-Aranha quando ela veio e falou que eu tenho pau pequeno. Eu não fiquei de boa. Eu ainda fiquei. Fiquei tentando lá, deixar... Não, é... Eu fiquei muito bom. Eu fiquei até aumentando... Aí, da fila no cantinho, não. Não. Botei pra dentro. É meu umbigo, moço. É meu umbigo. Ai, que... Ridículo. Só voltar... O moleque acabou de sair da... Só voltar a senhora chegar pra ele e falar assim... Aqui, e esse... Não, pera, como é que é? Só voltar a ela chegar pra voltar e falar assim... Aqui, seu pai faz salgado? Ele, não. Porque esse enroladinho de salsicha aí... Igual o vídeo do cara que tá de Homem-Aranha e a criança pega perto assim... Porra, tá de Homem-Aranha, cara. Não vou fazer mais cosplay. Deixa eu ficar... Não, mas é sério. Tipo, você não... Ai, ai. Pronto. Enfim, é. Você tem que estar... Pronto. Também pronto pra esse tipo de coisa, boa. Porque, maninho... Mas em resumo, cara... Preparo. Tem que fazer com esse negócio que foda-se. Mas em resumo é isso. Se você tá exposto à internet, cara, vai ter filho da puta sempre. Tem, entendeu? Então, tipo... Mesmo que você faça o melhor cosplay seu, sempre vai ter um cara pra apontar defeito. Então, esteja pronto pra ouvir qualquer merda e... E é isso. Tenha em mente que, cara, você tá fazendo o seu melhor e você tá querendo ser melhor. Então, é isso. É isso que importa. Ouviu lá aquele programa? Brincadeira. A gente não tem treta. E o TRETA NEWS! A gente é o mais suavão aqui. Eu vou mandar a última pergunta, depois a gente faz uma... Você tá chorando? Nossa, eu chorei muito. Eu vou mandar a última pergunta, porque daí é... Esse corte é maravilhoso. Essa pergunta tá bonitinha. Sim, manda lá. Valeu, feliz. A Bianca mandou pra gente, hein? Ô, valeu, Bianca. Mais uma vez aí, ó. Valeu, Bianca. Ó, você já quase respondeu no começo, mas eu vou pegar o contexto inteiro. Sim. É. Quando vocês decidiram fazer cosplay, você explicou um pouquinho. Qual foi o maior motivo e qual foi a escolha do personagem, pra começar? O primeiro personagem. Boa, boa. Meu, a vida inteira desde o mundo... Vocês dois foram o Homem-Aranha, o primeiro, não? Não. O meu, sim. O meu foi. O seu foi, né? Sim. Meu, desde moleque, eu sempre quis ter um traje do Homem-Aranha. Não pra fazer cosplay, mas pra ter. E do... Da trilogia, do Sunray. E foi isso. Eu, nossa, eu pesquisava como fazer, até própria Spider Planet, assistia todos os vídeos deles. Spider Planet é quem cria as réplicas dos trajes do Homem-Aranha. Sim, e eles postam tudo. E eles postam tudo. Tipo, até um passo a passo. É incrível isso. E assim, eu sempre tive esse sonho. E o Homem-Aranha, porra, desde moleque, sempre foi. E aí, tamo aí. É isso. Já é um sonho de moleque, tá ligado? É, tá certo. Já queria se transformar no personagem, daí foi lá, aproveitou e... Aí que é engraçado, eu não queria vestir. Eu não queria fazer até montagem comigo, de colocar, sei lá, teia na mão, quando eu gostava de editar no celular, lá na minha adolescência. E tipo assim, eu não queria vestir. Falava, ah, não vou usar um traje, porra. Caralho, que vergonha, mano. Nossa, tipo... E a primeira vez que eu vi a galera lá, vestida de Homem-Aranha no evento, falei, porra, deve ser muito louco. Aí foi um monte de que também me puxou pra esse mundo. Uma coisa legal. Tá certo. Redan, o seu primeiro, qual foi mesmo? É... É até engraçado que eu até meio que me emociono um pouco falando sobre isso. É... Eu tinha comentado que eu fiz cosplay em 2014, mas não, tipo, eu... Quando eu tinha 14 anos que... De novo, somos péssimos em matemática. Sei lá. Ah, não, você é mesmo, né? Vamos lá, 2006, assim, vai. Eu fazia... Tinha 14 anos e sempre gostei muito do Sub-Zero. Tipo, eu acho que... Sempre me identifiquei muito com o personagem. E... Enfim, é... Como eu morava no interior... E, cara, era 2006, a gente não tinha impressora 3D... Tá desafiando. A gente não tinha impressora 3D pra poder criar as máscaras, criar tudo, assim, uma parada da hora. E... Por morar no interior, eu pedia muito pra minha avó pra ela me levar na costueira, que era uma amiga dela. E... Desculpa, tô meio que perdendo a linha, tinha a cena aqui. Eu pedia pra minha avó pra ela me levar pra uma costueira, que é amiga dela. E, enfim, aí a gente conseguiu montar um traje bem... Bem basiquinho, assim, do Sub-Zero, bem simples. Mas foi uma parada tão legal que aí eu pude ir em evento e... No evento no interior, no caso. Que aí eram aqueles eventos pequenininhos, assim, de... De... De anime e tudo. E me divertiu pra caramba. E minha avó, ela sempre me apoiou em relação ao cosplay. Minha avó, ela infelizmente faleceu em relação ao Covid. E... É isso, ela sempre me apoiou em tudo. Então, quando ela chegou a falecer... Desculpa, tô perdendo a linha, tinha a cena aqui. Então, minha avó, ela sempre me apoiou em tudo. Depois que eu fiz 15 anos e tudo, por morar no interior, eu fiquei meio que assim... Poxa, meio nada a ver esse negócio de ficar fazendo cosplay. Porque o pessoal não fica... Fica zoando, fica vendo com maus olhos. Então, eu vou parar. Sim. Isso daí, lá pra 2007. E... Enfim... Comecei a seguir minha vida. Me formei em design. Aí, vim fazer a pós-graduação aqui em São Paulo. E foi aí que, cara... Conheci o pessoal do cosplay de novo. E... Meio que reacendeu aquela chama que tinha apagado há muito tempo. Que legal. Sabe? E... Hoje em dia, quando eu olho pra trás e vejo o meu cosplay antigo. E vejo esse meu novo cosplay agora do Sub-Zero. Que, cara... Todo mundo sempre tá falando muito bem que... É... Consegui ter parceria com a Warner, que produz o jogo do Mortal Kombat também. Consegui ter muita visibilidade por causa do Sub-Zero. E... É sempre isso. Eu sempre lembro da minha avó, que ela sempre me apoiou em tudo. Então, quando ela faleceu... Eu acho que ela faleceu durante a pandemia. E a pandemia foi a época que eu mais cresci. Foi uma coisa muito impactante. Que eu fiquei... Que foi isso. Eu me lembrei que ela sempre me apoiou em tudo. Enquanto todo mundo sempre falava assim... Nossa, cosplay que coisa zoada. Não precisa fazer isso, não. A minha avó, apesar dela não entender... Tipo, não entender o porquê que... Poxa, o neto dela de 14 anos tá se fantasiando pra ficar... Passando calor num evento assim. Mas ela via que isso me fazia feliz. Então, de qualquer forma, ela sempre me apoiava. Entendeu? Então, é... Eu sempre olho pra trás e vejo o progresso que eu fiz. E o quão orgulhosa que ela estaria. E também o quão orgulhoso do trajeto que eu fiz. Sabe? Então, seria isso. É... Se eu tivesse que escolher entre o Sub-Zero e o Homem-Aranha... Eu teria que escolher o Sub-Zero. Porque foi esse o personagem que, tipo... Me ajudou, me engatou. E fez uma grande parte da minha história. Então, seria por esse mesmo. Foi pelo Sub-Zero. Que da hora, mano. Maravilhoso. Mano, da hora demais. Da hora demais. E com certeza ela tá... Olha assim... Ela não viu o crescimento. Lógico que viu. Tá com você por todo mundo. Não tem como. É... O que eu ia falar agora? Ah, não podemos esquecer, né? Já tá no final do episódio. Mais uma vez, obrigado. Ubox. Tá precisando de marketing digital. Dá um up nas vendas. Dá um up no Instagram. Conversa com os caras. Os caras é bravos. Os caras manjam do algoritmo aí. Eles vão saber o seu público-alvo e subir aí. Então, assim, com o algoritmo lá. É isso aí. E Dotsprod, né? Tá precisando fazer um vídeo, um curta, um videoclipe, filmagem, fotografia. Conversa com os caras que os caras é... Beijinho. Mano, vai doer o saco dos caras, mas eu vou babar ovo. Os caras é foda. Os caras... Na moral, o trampo dos caras é foda. Esse é o relato. Esse é o consumidor. Esse é o consumidor. Redan, Otávio, chegamos no final do episódio. Considerações finais, gostaram de participar? Como foi? É isso aí. Bom, deixa vocês falar um pouquinho aí. Olha, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de vocês. Foi super divertido estar aqui pra poder falar sobre tudo isso, sobre cosplay, sobre a nossa amizade. Enfim, quero deixar a indicação do meu Instagram, arroba RedanCosplay, pra você acompanhar os meus outros cosplays. Vídeos de sketch de humor, duvidoso. E é isso aí, agradeço por você estar assistindo e um forte abraço pra você. Agradecer vocês, em primeiro lugar aqui, que foi maravilhoso. Foi uma conversa, como se tivesse... É isso que é da hora. Como se a gente tivesse sabido, querendo ou não, estamos entre amigos. Sim, sim. Mas, por um outro lado, foi muito foda. Eu amei estar aqui. E também receber a pergunta da galera, ter interagido, foi muito legal. E ter mostrado o meu trabalho também, nosso trabalho. Baita trabalho. Foi isso maravilhoso. E é isso, também deixar o meu Instagram aí, arroba Otávio Caires. Tem um underline no Caires, né? É, Otávio, underline Caires. Mas se você colocar Otávio Caires... Caires é C-A-Y. E aí, é isso. O cara não tá nem aí, vou falar o Instagram lá. Procura aí. É, não, não, não. Procura aí, irmão. O problema é seu, não meu. Se você se interessar, tu vai lá, tu vai gostar. Eu tenho certeza. Link na descrição. E vai também atrás aqui, ó, desse cara aqui que fez esse traje aqui maravilhoso aqui, que é o Deco Lopes. Isso aí, Deco. E é isso. Forte abraço, Deco. Na moral, eu vou arrancar o saco de vocês fora, se eu for achar tanto assim. Não vai achar muita coisa aqui também, não, porque eu sou mais do seu time, viu? Vai botar a mão na coquine. De novo, no pé no chão. Todo mundo olha lá pra aquela câmera geral. Essa é a geral, hein? Isso aí, vamos dar um tchauzinho. Muito obrigado a todos que estão ouvindo. Se é no Spotify, se é no YouTube, escutam a gente mais vezes aí. Esse episódio foi maravilhoso. Muito que beijo. Beleza, e depois vocês vêm os cortes, os reels. A viada sem graça do Otávio. E vai teia. É isso aí. É isso, beijinho. Tchau, tchau. Valeu, vai teia. Valeu.